Já pra você aí que tá começando essa live, já tamo junto é nóis Já é, iniciou Iniciou? Aham, tá ao vivo mesmo Peraí, agora é só colocar aqui Já tá com o título? Já colocou? Já, já mesmo Agora só preciso pegar Ô coisa aqui, ó, quer ver, ó Aí Quer ver? Vai iniciar lá, ao vivo, ó Aí, já pode falar já, filho Opa Cadê os gifts? Tá aqui, tá aqui Tá ali, ó, na bolsa ali atrás Pega ali Peraí, só, eu tenho que ir Eu só vou pegar o link pra eu importar no status aqui É, aí vem Tá pesado Tá pesado Eu tenho o gift em casa, só que só é pra gastar Eu gostei Obrigado Ah, é por isso Cadê? Ela mandou boa sorte aqui, ó Aquela líder lá da feminina lá A Duda? Não, pô Tem outra, é vice-líder ela Hoje não tá aqui não Peraí, só deixa eu pegar o ID aqui rapidão, véi Tá aqui não O ID não Só deixa eu pegar o... Vai dar return Deixa eu postar lá nos estados, tropa O link Tem que postar, mano, o link Tá ligado? Tem que ter esse fone aqui, pô Nem dá, senão eu não pego o áudio, meu Não pega? Não Ele é do YouTube? Não Ô Oi Não tá ali, gente Peraí, só, deixa eu pegar o link aqui rapidão, mano Colocar nos meus status lá Quer que eu coloque também? Coloca, mano Vou mandar aí pra você, peraí, Lu Vai que tem uns contatos que você não tem É, então Aí já vem pra lá Então vem com nós Mandei o link aí pra você, ó É, eu vou pegar aquela foto lá também Vou botar aqui Quem é que tá na live aí? Opa Olha lá, o pessoal Opa Tô famosa E aí, Luan, tamo junto na parceira Tô famosa, hein, tropa Manda salve, ó O Global pedindo salve Ó, um salve aí pro Global Eita, insano Um salve aí pro Terceto Que nome é esse, meu crio Terceto Fiz a boa Ó, salve aí pro Ítalo Eita Vai, Luan Vai, Luan Aí é pica Vai, Luan Ô, Duda, agora é o Luan Que comanda a live agora Que eles piquem, tropa Ó, soltei meu link do Do canal lá no YouTube Lá, ô, no status Quem quiser pega lá, tropa Eu vou soltar o ID e o Que que é isso? Agora é o Luan Agora é o Luan Agora Ó lá, tá ligado, né, Luan? Então Pera aí, tropa Já já eu entro no Free Fire Rapidão Aqueles picos, tropa Aqueles picos Eu ia mandar mensagem pro Pedro Nem mandei também Os brabo das lives Não tem como Vou fazer sala, neguinho Vou fazer, mano Só tô compartilhando aqui Nas redes sociais Já já eu abro a sala Firmeza? Rapidão, rapidão, pô Pronto Já mandei Aqueles picos, tropa Ó, o primeiro que viu foi o Luan Então ajuda aí, Luan Vai gabundo Ó Vai Luan Agora é Luan Cara, se fosse o nome Ó esses caras, mano Deixa eu comentar aqui nesse chat Tá maruco, minha tropa Vamos ver Tá, pô Bicho Tem que colocar o nome Ó, segue lá, tropa Ó Game underline Segue lá o Insta da Guilda Tô mostrando nós O Insta da Guilda aí, tropa Segue lá Geral seguindo lá, hein Ó, tu já viu O meu status aí também Ó Já, ó, tropa Compartilha aí, ó Tá lá no status lá Doidão Eita É Coloca o de De coisa De ADM Cadê? Cadê o codiguinho? Pera aí, tô Vou pegar aqui Codiguinho Cadê? Cadê? Ó Tá aí, meu doido Eu já vi Tá aqui, ó Tô na cartilha Ah Obrigado Ah, ele veio no... É É da Google Play Eita É da Google Play Já deixa eu deixar aqui do lado, né Pra não dar problema Tá ligado Deixa eu pegar aqui Que eu ia fazer, ó Que eu me esqueço Aí, já tá Já tá gadiando o C já, Luan Quem? Opa Olha lá, Roberto Eita Que isso? Tô gadiando o Luan Eita, cadê? Cê é louco, os brabos Acabou de jogar com o Pedro, ô Lourenço Joga demais, mano Não tem como não Quem? O Lourenço jogou com o Pedro aí, ó Com o Pedrinho, pô Quem que é esse Lourenço? Opa Também não sei, não É o Lourenço Quem tá migadindo aí? Fala tudo, velho Opa CS, CS Eita CS não dá, minha tropa Fala tudo, velho Não, vai dar retorno na live Abaixa isso, pô Deixa eu passar aqui, tropa É o LP Ah, pode ir pá, mano Agora eu lembrei de você Hein? Coloca o de... Peraí, tropa Já deixa eu abrir aqui já, mano Oi? Coloca o in-chat De ADM Vou mandar o... Manda Eu vou mandar o link da sua lei Ah, pode... Aí, usa o de copia e cola no coisa que ainda tiver o link Ó, o 50kg tá aqui do meu lado, pô Fala aí Eita, tamo junto, tropa Opa Insano Então, tem a lista das gadas Eita Aqueles piques, tropa Tô ligado que você é gatinha, Duda Gada é Duda aí, tropa Ó, no chat aí, ó A Roberta aí Mandei sem querer o link Já aparece ali, ó Eita, tropinha Opa Peraí, tropa Já deixa eu abrir aqui já, mano Aqui Coisa boa Deixa eu abrir o Free Fire já O Luan queima Sai fora, doitão Opa O Luan queima Se der O Luan queima Vou falar quem queima, viu O Luan queima Coloca o de coisinho Vou colocar, vou colocar Peraí, deixa eu entrar aqui no Free Fire Troca, a primeira sala vai ser o seguinte Vai ser a primeira sala É valendo 10 reais Aí vocês rega... Nossa, buguito Regaça Regaça Deixa eu baixar o som aqui Vocês pegam lá na Google Play, mano É 10 reais, vocês pegam lá Ó, eu vou tá ensinando aqui Ó, como que faz pra pegar o código Pra quando vocês for lá Acho que todo mundo sabe pegar o código, né, mano Depois, quando vocês pegar Vocês marcam nós lá no Instagram, firmeza Ó, vocês vai lá nas 3... 3 barrinhas É, vai lá, pô No canto superior da esquerda Vai lá em forma de pagamento E vai em resgatar código, tropa Aí assim que você for nisso Só colocar o código Só colocar o código, mano É só ir na Google Play lá E colocar e resgatar o código, firmeza Ó, a primeira sala vai ser de 10 reais A segunda nós vai fazer tipo um camp, tá ligado? Mano, o que vale é o buiá Não é kill É buiá, tropa Não importa se você matou 6 e morreu ali no começo Mano, não vai contar nada O que vai contar é o buiá, firmeza É isso Bem explicado? Bem explicado Bem explicadinho Você vai jogar? Não vou jogar, vou telar Ah, não, vou telar, pô Calma aí Vou soltar o ID e senha na live Firmeza? Você vai abrir nessa conta? Não, vou abrir na minha conta secundária Nossa, foi entrar nela de você tampar Olha aquela, viu? Não, relaxa Não mostra Não coloca a senha Não? Não Já fica logado normal Olha o tanto de conto que eu tenho Ninguém patrão das contas Aqui é suave, ó Ninguém Ah, eu tô ligando Ninguém vai ver, não É como convidado Vamos ver aqui, tropa Pera aí, deixa eu ver Tem que achar as mil salas que ele tem, tropa Tem que achar as mil salas, hein? Aquela espiga Vamos ver o chat aqui Vamos ver quem viu o meu estado Tropa, é o seguinte, ó Presta atenção Quando vocês entrarem na sala personalizada Vocês ficam flodando o chat Vocês ficam flodando Ah, entra na live do Igor Zera Que lá vai explicar as regras Primeiro eu vou soltar o ID e senha aqui no chat Na live E depois eu vou abrir a senha pra todo mundo entrar Firmeza? BMG Vigil, ó Vigil, você me chamou Vigil, eu não me aponto BGM vai jogar, pô Vamos ver se vocês vão dar buiá, hein, tropa É buiá, hein? É buiá que vale, hein, tropa Todo mundo pode jogar, mano Por que que eu tô sendo gadeado, ô Duda? Fala aí, fala tu Tá zoando com isso aí, Lula Quem tá me gadeando aí? Fala tu, doidão Tô ansioso pra ver quem vai ganhar Ei, tô certeza que alguém tá ganhando, meu parceiro Vamos ver quem que vai ganhar, pô Certeza Eu vou abrir a sala pra todo mundo, mano Quem quiser entrar, pode entrar Mas tem que seguir as regras As regras é Tem que colocar o avatar do Adam Se não colocar o avatar do Adam, mano Eu vou dar ban, firmeza? Então, mano Regras simples Já coloca o avatar do Adam E é Tamo junto, é nóis Meu senhor Que me proteja nesse cão Tropa, a primeira sala vai ser x1, firmeza X1, mano Segue as regras certinho Bate soquinho Joga gel Gel e bala, firmeza Mano, se o outro não quiser tirar x1 Respeita, firmeza Respeita Não Tira na croco Porque o que vale é o buiá, tem É, o que vale é o buiá, mano Não é kill Então É isso Mas fazer uma Dar buiá com bastante kill também vai ser bonito É, vai ser bonito, mano Ser lindo, mas o que não vai Vamos ver se eu tenho sal nessa conta Acho que já tem Ou você não coletou Não, não é isso Você não coletou Você coletou Não, não coleta aqui Oh, meu Deus Olha o povo me chamando no ar Ei, ninguém enche esse contato, hein, tropa Opa Ninguém afelhão Tava na conta da Suprema, meu irmão Conta da Suprema Ei, Suprema Tava na sua conta aqui, ó Tô roubando, meu irmão Tá roubando sua conta Que ele explique, tropa Pera aí, tropa Rapidão É uma conta Vou entrar na minha conta aqui Já vou colocar uma tarde do lado Pergunta se o Suprema vai participar Vai Ô, Suprema Você vai participar? Duda Duda, Duda, Duda Felizmente a Duda só tá lá, hein, meu irmão Mas ela tá com nós lá, pô Ela tá com nós lá Pô, Duda, não desiste, mano É, não desiste não Não desiste, mano Mostra pro seu pai Que um dia você consegue, pô Se você gosta, mano Não tem Opa, zero sala Que que é isso? Pera aí, deixa eu mexer aqui No meu celular que é melhor Melhor do que no contador Deixa eu ver aqui Vou mandar o ID, mano Rapidão, pera aí Olha a senha do meu Face A Duda vai Tá no sábio meio Eita Deixa eu deixar a tela fechadinha aqui, tropa Que eu já pego pra vocês, mano Não abre a tela, hein Não clica aí, não, mano Não sei nem o que eu tô fazendo O homem enchendo o putador Que não sabe nem no vídeo Eita, aquele espírito Já vou até botar o avatar do lado Ótimo Ótimo Aí, pra ninguém falar que eu tô roubando Eu vou até sair do quarto Quando você estiver telando, demorou? Beleza Não, onde eu posso ficar? Posso ficar ali na sala, ali, ó Demorou Pro lua não ficar telando, tropa Ele não vai ficar aqui Onde que eu tô, beleza? Mas ele vem falar que eu tô roubando Eu e o Igor tá roubando, demorou? E eu não vou jogar, tropa Eu vou telar só Não vou ganhar nada, mano Aí, tropa Mais chance aí pra vocês, ó Quem quiser ir também Quem tem um amigo Quem quer entrar na game aí, ó Chama o amigo pra live Vai que ele se destaca Eu gosto de um moleque Então, mano Chama o amigo aí Vem você também Que não é da game Tamo de ter nós Vem pra game Vem pra game Vem pra live Pera aí, tropa Eu tô... Mano, eu tenho um monte de conta Aqui, véi Tá complicado Tá, urso Tá complicado de eu achar, mano Vou jogar assim, mano É skin Não é uma skin bonita Mas também não é uma skin fake Eu quero usar esse terno, mano Tá bom, tá bom Só que o terno, ó Fica bugadão, mano Não dá nada O terno Opa Tropinha Se você que tá telando Se eu vou participar E me matar, rapaz O negócio é... Ó, o Ítalo tá em duas contas, filho Isso que é... 50kg é bom demais Opa Tamo de ter nós, doidão Aqueles piques, mano Opa Ó, o Miguel Ai Não é Duda Não é... Opa É o Miguel, o Miguel É o Miguel, o Miguel Ó, o Pedro Me chamando Igual um condenado Aqueles piques Opa Ô, rapaz Não fica falando Palavão Não, mano Aqueles piques Peraí, tropinha Que eu tenho um monte de conta Aqui, mano E vai dar ruim Se eu vou te matar No chão de um dos cria Eu te bato Você vai ver Eu vou ficar até o final Só pra dar um... 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 Um Google Play Aqueles piques Pergunta se ela vai participar Ela vai Ela falou ali em cima Falou? Que não vale na sala Comenta aí Fala aí Coloca o de coisa Que não vale na sala Ô, Pedro Vou sair aqui Rapidão Peraí, tropa Peraí Cadê a minha conta, velho A primeira sala É x1 dos cria Valendo 10 reais Que se resgata lá na... Na Google Play E a segunda sala Vai ser tipo um camp, mano É tipo você jogando um camp solo O que vale é o buiá, beleza? Dá duas É, a segunda sala Tá valendo vintão Valendo vinte reais, tropa Pra eu já falar as regras Aqui, tropa Achei Já vou criar já pra vocês Tomou Oi Fala 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 Coloca o dia do e-mail Pra eu já falar as regras Ah, qual que é o seu... Ah, beleza 50 quilos Atornar o moderador Aí Tropa aqui Já achei minha conta Com a sala personalizada já Eita Duas quantia Bora que bora Dá-lhe Que dali Que regra é o meu Tropa Regra é o seguinte Avatar doada Avatar doada Avatar doada Aqui, tropa, ó Todo mundo sabe Colocar o avatar doada Né, mano Vai em coleção Aqui Cês tá ligado Eita Fundos Emoji Mochila Mochila, prancha Avatar Chama Tropa Avatar doada Já equipa aí Já deixa equipadinho Quem não tiver o avatar doada Vai tomar ban A firmeza Vai tomar ban Pode criar a sala já Pode criar, chat Pode criar Pode criar, pode criar Mequisada É o seguinte Vou passar A senha E dê aqui pra vocês No chat E o bagulho é o seguinte Depois que você estiver lá Eu vou liberar a sala Pra todo mundo entrar Então vai entrar um monte de gente Vai completar a sala 48 Jogadores Aí vocês tem que ficar Flodando lá no chat Firmeza, tropa Falando assim Vai na live do Igorzeira Que lá tá as regras Ok? Todo mundo entendeu? Vou criar então Vou criar, tropa Personalizada Criar Boa sala, meu irmão Tampar a tela Senão os vagabundos Vão entrar já X1 Vou tampar a telinha aqui Rapidão Com certeza que vai ter uns vagabundos Que vai Joar É modo X1 qualquer Modo clássico Coloca Obrigatório Que é mais legal Em Brasília Em Brasília lá Só vai os bravos 41 Só vai os bravos Em Brasília Partida X1 Aqui Mano Eu lembro Quando eu entrei Não tinha de indicar Acho que tá certo, né? Hã? Tá Já me chama aí Ah, não Você não tem Você tá na game? Tá Chama eu pela Liga Tropa Tropa É agora Vou passar o ID E a senha Pra vocês Tropa Sem ninguém Trolar Mano Pelo amor de Deus Sem trollar Mano Vocês podem cair Em qualquer lugar Do mapa É X1 Dos cria Vamos chamar os caras Já O Ruma vai participar Vai Ô Isaac Se você tiver aí na live Dá um alô Dá um alô Se você tiver na alô O bagulho é o seguinte Sem trollar Tropa Sem trollar Joga X1 Em uma boa Firmeza O que vale é o buiá Já vou passar o ID Pra vocês Já O ID tá na tela Tá aqui Nossa Nossa O ID tá aqui A senha é 2222 Senha 2222 Tropa Ah quem já foi Pesquisar o ID Não vai saber assim Não Vou soltar aqui No chat Aqui pra vocês Coloca o ID e sim Ó o Luan Moscou muito agora O que Cadê o ID Calma aí Deixa eu falar o ID Pra você colocar o ID Aqui ó Já dá pra me ver Mão Aqui pra eu mostrar Ó lá Já falou Já falou Já falou Global Já coloca ele depois Que ajudou Boa Global É isso aí meu parceiro ID e senha Global tá mandando aí pra vocês Ó ID e senha Todo mundo com o avatar do Adam Tropa Todo mundo Nossa Sérgio que eu tô com Global tá com o avatar Tá com o avatar Tá com o avatar X1 dos cria Tropa X1 dos cria Tropa Evita ficar chamando Quem não é Quem não tá na live Demorou Evita ficar falando Vai chamando aí Tropa Quem vocês conhecerem Vocês chamam Ô Pedro É Coloca só quando For da Gol Demorou Porque muita gente Não vai entrar ainda Tá ligado Aí quando tiver muita gente Já na sala Você coloca Aí tropa O Pedro Mandou Ô Pra vocês copiar E colar Beleza Ali no chat Quem tiver na live Tropa Já vai entrando Que eu vou liberar Pra todo mundo Entrar E já compartilha Meu parceiro Se você tá aí na live Já deixa seu like Não esquece Não esquece De deixar o like E compartilhar a live Pra todos os seus amigos Porque é sala premiada Vou fazer Um chat Um chat Um chat Vou fazer várias salas Pra vocês Beleza mano Hoje Vai ser só duas salas Tira o vilão Pra ele colocar o avatar Ô vilão Coloca o avatar lá Rápido Rápido Onde que entra a gente Avatar do Adam Tropa Avatar do Adam Vai lá vilão Tira ele Pra ele colocar Não Eu não posso tirar ele Mas tem que sair Se eu dar ban Ele não deve estar na sala Ele não deve estar na sala Avatar do Adam É isso aí tropinha Quando eu abrir aqui Ó Eu vou abrir a senha Pra dar os 48 Vou abrir a senha Pra dar os 48 Mano E tipo assim Cês continuam aí Floodando aí no chat Pra ajudar eu aqui Mano Vamos ver se todo mundo Tá com o avatar do Adam Aqui Global Avatar do Adam Adam Vilão Avatar do Adam Avatar do Adam Adam Ó a Camille também Ó Sem avatar do Adam Aí Não Ele colocou anônimo Mano Ele colocou anônimo Vilão Não é anônimo É o do Adam Vilão Vê aí Já colocou anônimo Olha aqui tá o anônimo Ah não Camille já colocou Ele tá anônimo A Camille já colocou o avatar do Adam Mano Quem tiver sem o avatar do Adam Não posso fazer nada Não vai participar Eu vou dar ban Mano Boa tropa Boa tropa Boa É isso mesmo Quem quiser Chamar mais alguém aí Mano Deixa eu me guardar Conhecido Ah não Mas tipo Se entrar outras pessoas Vai ver que ele tá sem Mano Um exemplo Se você tiver sem o avatar do Adam E der boiá Eu não vou dar o codiguinho pra vocês Por causa que Não é a regra Entendeu Vocês não vai tá seguindo a regra Então pô Tá ligado Já compartilha a live aí Com seus amigos aí Mano Geral Geral Compartilha a live aí Pra todo mundo entrar Mano Quem não quer ganhar aquele 10, 20 conto De 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 Ah Camino 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 Vai participar Só bala Ó a menina aí Tá ligado Cadê a Duda Será que a Duda Tá na minha conta Primeira sala X1 dos crias Você acha Gelo Bate Soquinho E joga o gelo Mano Sem trolar É Se a pessoa não quiser tirar o X1 Não vai E não vale granada Viu troca É Mano Sem granada Sem granada Tropa Única coisa Que não vale É granada Mano Senão não é X1 Né Velho É Eu quero ver É bala Bala Coco Gelo Na cara Do seu É Coisa boa Vou ganhar Mano Vou abrir a sala Vou abrir a sala Agora Ah mano Mas então não é Mano Por que você não vai Duda É sala premiada Tropa Sala premiada Primeira sala Vale 10 reais Que é o X1 dos Cria E a próxima sala Que vai ser um campo solo Que vocês vão jogar Normal mano O que vale é o buiá Nessa primeira sala Vale o buiá E na segunda também A segunda sala Vale 20 conto A senha é 2222 É isso Sala 22 É senha 2222 Maria Alana Quem que é essa Aí Quem que é essa Maria Alana Opa Não sei Salve aí Maria Tamo junto Aí ó O Global mandou aí ó E dei senha O Global tá mandando no chat E dei senha Senha 2222 Tropa Vou abrir a sala E vocês fica flodando lá no chat Tamo junto Calma aí não abre não Tem uma menina que quer entrar ali ó Entra aí mano Entra aí Se nós Quando eu abrir aqui A sala vai lotar Tropa Quando eu abrir A sala vai lotar Ah não O povo tá querendo mais Hoje em dia com a X4 Eu acho que não lota tão rápido Deixa eu já mudar aqui ó X1 sala premiada Cadê a borrachinha Cadê a borrachinha Cadê a borrachinha Caralho Tô erdito Vai cair Seu celular Olha que eu não jogo Hum X2 troca Caralho Será que seu cachorro Comeu? Sei lá Será que eu comeu Nessa forma Sala premiada Tropa Boa 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 Adam Adam LPzinha Adam Boa 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 Tropa M7 Todo mundo floda ele aí mano Avatar do Adam Se não eu vou dar ban Tá no slot 18 Tropa Avatar do Adam Tem que colocar Vou esperar só mais um pouquinho Tropa Só mais um pouco Eu já Eu já libero a sala aqui Eu dou a primeira oportunidade Pra vocês Entrar Quem tá na minha live E depois eu libero De todo mundo King patrão Boa Boa Vamos ver se tem alguém que conhece O Miguel Deve ter colocado Colocou não Meu cachorro Vamos com o Avatar do Adam Coisa linda 17 pessoas Pode abrir Tropa Vou abrir agora hein Max 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 Avatar do Adam Agora que eu não jogo Meu amigo Oi Agora que eu não jogo Meu amigo Ah normal Tropa Max R N Zim Avatar do Adam Tropa Avatar do Adam Floda aí Tropa no chat Avatar do Adam Avatar do Adam Depois eles continuam flodando isso também Não é Kelly Avatar do Adam Avatar do Adam Miguel Boa É isso mesmo É isso mesmo Tropa Boa Boa Gostei de ver mano Avatar do Adam Tá sem bateria Boa tropa Todo mundo colocou o Avatarzinho do Adam É isso aí tropa X1 dos cria A primeira sala valendo 10 reais A segunda sala vai ser um Um camp solo que vocês vão jogar Valendo 20 reais de Dima que você coloca lá na Na Google Play As regras Não vale granada Vou dar já já mano A DM já Depois eu dou pra vocês Quem tiver na live comigo todos os dias mano Principalmente quando eu abrir live Tem que tá comigo no chat A senha é 22-22 Senha 22-22 Tropa As regras É Não vale granada mano Bater É x1 dos cria Tropa Bater soquinho Se você tiver um gel E o outro seu parceiro tiver um gel Miami Games Miami Games Não tá com o Avatar do Adam Tropa Tem que colocar lá no chat mano VPS F0 Floda lá Só vou começar quando tiver o Avatar do Adam Aí o Global mandou aí ó ID e senha Pra vocês Tropa Manda Fala que é pra botar o Avatar do Adam Do Adam Avatar do Adam Tropa Sala premiada Primeira sala valendo 10 reais de Dima A segunda sala vai ser um campzinho Que eu vou fazer pra vocês Valendo 20 conto Beleza? Alpha TV aí também ó Alpha TV Isso aí mano É só flodar lá no chat Aqui Tropa ó Aí ó Tá aí na tela pra vocês 23 mano 23 Coisa boa mano Coisa boa VPS FZ Zera Eita Sem Avatar O Anjos Sem Avatar vai tomar ban Sem Avatar vai tomar ban Anjos X Sem Avatar Tropa Não adianta mano Vocês acham quem é conhecido Mas não tiver com o Avatar do Adam É mano Não adianta Pode até o Buya Só que não vai ganhar mano Não vai ganhar o O O código mano Não vai ganhar Tropa O que conta É o Buya Não é Kill Ok? Não é Kill E também se Se a pessoa tiver Sem o Avatar do Adam Não vai ganhar o O bagulho Pera aí Não mexe não Fala aí Pedro Pode falar Fala comigo 10 sem Avatar Tropa 10 sem Avatar Se não tiver Avatar Eu vou dar ban Já vou dar ban Aqui agora Você tem que dar sem Avatar aí mano Já vai lá mano Corre Bota o Avatar Vai tomar ban Tropa O Anjos X Também ó Calma aí Deixa eu ver Tô clicando aqui Boa Boa meu parceiro Tira o Miguel também Pra ele correr lá E botar Mano Foda lá pro Miguel Avatar do Adam Eu vou dar ban Eu vou dar ban Tropa Ó o Alpha também ó É ban Tropa Tem 23 na sala Mano Coisa linda Deixa eu ver aqui Pera aí Salve Shots Tamo junto meu parceiro Muito obrigado pela sua presença aí na live Tamo junto é nóis Ó os caras já foram lá Já trocaram já Tamo junto Mano A primeira sala É valendo É X1 dos Cria Valendo 10 reais Mano Ganhou Ganha 10 reais De Dima Que você pode colocar na Google Play E você pode colocar em qualquer jogo também Não precisa ser só no Free Fire Beleza E a segunda Você fala o que você quiser mano Com o dinheiro E a segunda sala É um campizinho Valendo 20 conto Eita 20 conto Tropa Mano Você coloca seu Dima Você vai pegar umas roupinhas De maneira lá Vai lá na loja Que tem as camisetas Que você ganha lá Pô Você fala o que você quiser mano Agora que tá com esse novo evento aí Eu também Ah não É bem que pegar a camisa de time Eu acho que saiu já mano Pô saiu mas entra mais evento É Calma aí Maria Vou começar Segura as emoções aí Já pode abrir a sala Rapidão Tropa Vou abrir a sala hein Vou abrir a sala Pra todo mundo entrar Abrir Vou tirar a senha Confirmar Confirmar Sala aberta tropa Sala aberta Sala aberta Se você não entrou Moscou Doido Opa Ó O Napa Ó Deixa aí Deixa que as pessoas Que vai flodando Tropa Geral floda Geral floda Floda Geral floda Tropa Eu também vou flodar aqui Floda aí ó 33 33 34 Mano Floda no chat Tropa Floda no chat Quem quiser Jogar a sala premiada Vai lá na live do Igorzeira FF Que ele tá ao vivo lá Mano E todo mundo com avatar do Adam Se não Não tem como eu começar Tropa Então conto com a ajuda de vocês aí mano Conto com a ajuda de vocês Geral Mano Falcão A sala funciona o seguinte A primeira sala É x1 dos cria Valendo 10 reais Meu parceiro Aí você faz o que você quiser Você resgata lá na Google Play Que eu vou passar pra você Se você ganhar Não é por kill mano É buiá E a segunda sala Eu vou fazer mais uma sala Depois dessa Valendo 20 reais Aí vai ser um camp solo Ok No x1 dos crias A regra é o seguinte Não vale granada mano Se não Pô Fica muito apelão É isso Troca E é o seguinte Todo mundo com avatar do Adam Ok Pra participar da live Todo mundo com avatar do Adam Vou começar a olhar os caras que tá entrando Pra ver se não é errado Esses bagulhos Demorou Demorou Oi Vou começar a olhar os caras Pra ver se não é errado Se não tiver com avatar do Adam Vai tomar ban Ok Vai tomar ban Se não tiver com avatar do Adam Mano Tô repetindo bastante vezes Pra não dar erro Ok Pra não dar erro Mano Tô com os codiguinhos aqui do lado Aqui ó Mano Se vocês dar buiá Eu vou dar pra vocês Aí eu converso com vocês lá no Lá no chat lá E passo pra vocês resgatar Resgatar lá Na Google Play Aí vocês colocam em qualquer jogo lá Pô Aí vocês resgatam lá Certo Tamo junto é nóis Tropa Já comenta aí no chat mano Avatar do Adam Avatar do Adam E quem tiver chegando aí na live aí ó Deixa seu like E compartilha a live pros seus amigos Que tá tendo live todos os dias aqui mano Praticamente tá tendo live todos os dias né mano É isso mano Todos os dias Todos os dias Todos os dias tá tendo live Onde? 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 Mano Tá tendo live Troca Tem live praticamente doido Opa Então Já quem tá chegando aí ó Tá ligado Não precisa de kill Ginga Não precisa de kill Buiou tudo Thomas Não precisa de kill Só o buiá mano Só o buiá Na primeira e na segunda sala Só o buiá Não precisa de kill Mas mano X1 dos cria Vocês vão ter que matar né tropa Mas O que importa O que vai valer o buiá Não é kill Isso É X1 dos cria Mano Se tiver algum trollador Rapaziada Mesmo que for um amigo Mano Vai tomar ban Vai jogar pra próxima sala Tá ligado É por bem De quem tá jogando Querendo ganhar o gift Tá ligado mano É mano E se tiver trollador Já avisa aí ó Já vai na live Correndo Já avisa que tem trollador Quem que é Que é pra mandar matar Demorou? É isso Jopa Vou remover Vou remover Quem tiver sem avatar Tô removendo Vai entrar um monte de gente agora Vai entrar um monte de gente Tropa Colocar a senha E você vai tirando Senão você vai tirar É Vou colocar a senha de novo Tropa 22 22 Não coloca 22 22 É a mesma senha Mesma senha Tropa 22 22 Vou bloquear a sala Pra assim não Pra não ficar entrando mais gente Só não remove o maninho ali ó Que parece que ele tá entendendo Tá ligado? Pera aí Pera aí Deixa eu ver Pera aí Pera aí Não deixa não Vou ver aqui Opa Tropa GG aqui mano Ó Quem que é o GG? Vou dar bando esse cara mano Sempre tem um cara mano Sempre tem um cara O que? Cadê? Vou achar Cadê? Tá fazendo propaganda pro canal dele Ó O Falcão já entrou mano O Falcão já entrou Tchau Cadê o GG GG Procurei É GG Tropa Não vale falar do canal Tropa Que isso Nem eu tô falando do meu crio GG mano Vamos ver se ele tá falando aqui no chat Não é TDG DGT GG Já não tô vendo não Jcv vai tomar ban já Meu parceiro Jcv Jcv vai tomar ban mano Ah é lá no slot 20 Slot 20 Jasmison Jasmison Sei lá Esse mesmo Vai tomar ban mano Vai tomar ban Se tá Mano Tropa Se tá reclamando Eu não vou começar Tropa Não vou começar Quem tiver sem avatar lá Eu vou removendo Tropa Eu vou removendo Ok Vou removendo Mano Quem tiver sem avatar lá Eu vou removendo Não mas não remove Bota o batelar Bota o batelar Aí ó O povo tá colocando Tropa O povo tá colocando avatar do lado Quem não tiver É ban Tropa Avatar Avatar Olha lá ó O Pablin Pablin Deixa eu ver qual slot Pablin Pablin Boa tropa É isso Esse é o ID Que tá na tela A senha é 22 22 Entra com o avatar do Adam Ok X1 dos cria Valendo 10 reais Mano Valendo 10 reais E a segunda sala Vai valer 20 conto Mano Boa Boa Tropa A maioria tá colocando Mano A maioria Vamos olhar Se tá todo mundo com o avatar Tropa Agora parem de chamar amigos Tá ligado Que não esteja com o avatar do Adam Tá ligado E é isso Mano Se quiser Se quiser entrar na sala Entra O ID E a senha Eu já falei Pablin Avatar do Adam Mas coloca Que slot 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 36 36 Avatar do Adam Mano Na maioria Tá com o avatar do Adam Mano Na maioria Tá com o avatar do Adam Boa Boa Global Muito obrigado Pela sua ajuda aí Você perdeu O pulmão do Cadu Isso Falcão É só da buiá Mano Não Por causa Que os mancos Tão atrapalhando Pode crer Verdade Esqueci É isso aí Falcão Só da buiá Meu parceiro É só da buiá Mano Na final Mano É x1 Dos cria Tropa Não importa Se tiver no final Da safe Mano Joga Os dois Jogadores Joga gel E começa A trocar tiro Mano Tropa Quem dá o buiá Na sala Que não conhece Que não tá Tipo Que tá Que tá com o avatar Doado É claro Que der o buiá Certinho Sem Sem trollar Vai O Igor Vai tá Chamando No free USB Chapado Avatar doado Meu parceiro Vou dar alguns minutos Mano Tem 43 na sala Tropa Eu não vou completar a sala inteira Boa meu parceiro Avatar doado Ó Geral com o avatar doado Tropa Mano Quem tá vendo o povo do avatar doado Não deve tá entendendo nada Mas tem que colocar Tem que colocar Tem que colocar Tem que colocar É isso É isso aí Tropa Tá vendo que tá todo mundo Ó Então mano É avatar doado Meu cria Avatar doado Tá ligado Tropa Demora um pouco Mano Tipo assim Pra começar a sala Mas vocês podem ver Mano Que vai Que dá certo Mano Todo mundo coloca Ó Vai tomar ban Vai tomar ban Vai lá Vai lá Vou dar ban Boa avatar doado SB moreno Boa Coisa boa Tropa É isso aí mano Quem tiver chegando aí na live Já vai deixando seu like Rambo Avatar doado Mano Todo mundo Floda aí no chat Tropa Ô black Vai começar Meu parceiro Mas todo mundo Tem que tá organizadinho Né Porque senão Tropa Eu começo A sala Personalizada Aí vira aquela bagunça Certo Vira aquela bagunça Aí mano Depois eu não dou O código Tropa Tem que seguir as regras Certinho É isso aí ó Mas eu vou pagar Sabe Ela explica Tudo certinho Tudo certinho Ah pode dar gol Acho que tá tudo certo Vamos ver aqui Aí ó O Pietro Pietro Slot 27 Sem avatar Slot 27 Slot 27 Tropa Sem entrar na sala Sem avatar doada E não Ó o Ghost Também do Slot 39 Ó Remover 39 Só entra na sala Ó o do Slot 36 Albino Boa tropa 42 na sala Vou dar gol E quem tiver sem avatar doada Tirou o Albino Tirou o Albino E quem tiver Vou dar gol tropa Vou dar gol Quem tiver Quem não tiver Suprema Vai ter lá Boa É isso aí Suprema Tela aí mano Fazer um favor Quem tiver sem avatar doada E der boiá Não vou dar o codiguinho Ok Todo mundo entendeu Todo mundo entendeu Certo Deixa eu ver o chat aqui Na última vez Ó o Jasmine Aquela hora lá Ó Saiu Já colocou o avatar doada É isso aí mano Mano Tem que ser rápido Ágil Ih mano é fácil Coisas velhas Tá lá Ô novato Tá lá mano X1 X1 Sala premiada Tá escrito lá mano É X1 Qual a regra A regra é o seguinte Tropa Não vale granada E o que vale É o boiá Não é kill Não vale granada mano Sem ficar trolando Ok Boiada A primeira vez que eu tô Um susto com aquele bicho Eita Quem for chegando aí Na live Já deixa seu likezão Que vai ajudar bastante O canal aqui Tropa Tamo junto É só não vale granada Vale qualquer arma Vale qualquer arma Até 12 nova Vale 12 nova Vou liberar tudo É isso É isso tropa É bom ver quem Que é bom nas balas Né mano Vamos ver quem que é bom Nas balas Fala coco Com gelo Na cara Isso aí tropa Vou dar gol Pode dar gol Pode Beleza Juninho Vou esperar você sair Meu parceiro E já dou gol Mas me avisa aqui no chat Ok Juninho Não vale granada E se der boiar Sem o avatar Eu vou dar Não vou dar O codiguinho Quem tiver na live Cadê minha Não vale granada Quase todo mundo Com o avatar Gol Vou dar gol Vou dar gol Vou dar gol Pode dar gol Só tô esperando O Juninho ali Mano Tem que esperar Um pouquinho Pra dar oportunidade Pra todo mundo Ok Pode começar Juninho Pode começar Eu tô na Eu tô no Oi Pode jogar Mano ID e senha Tá aí no chat Pra vocês Não tem como eu chamar Tropa Não tem como eu chamar Quem que eu conheço Por causa que eu tô em live E eu tô na minha conta secundária Mano O ID e a senha Tá aí na tela Pra vocês Que o Global Tá mandando Já tá com o avatar Ok Vou dar gol Eita X1 dos cria Boa parceiro Vamos começar É gol É gol Valendo 10 conto De Dima Boa sorte a todos Eita Coisa boa Meu parceiro Se der Boiar Se tem o avatar do Adam Não vai Não vai ganhar o codiguinho Certo Já avisei aqui na live Tá gravado Tá gravado Mesmo se for conhecida Aí ó Juninho na tela Com aquela calcinha Angelical dele Eita Juninho Avelhão Ó o cadu aqui Ó esse becadu Com aquele shortinho Branco dele Tá ligado Eita Meu parceiro X1 dos cria Tropa Todo mundo Mano Todo mundo se encontra Em Brasília Né mano Todo mundo se encontra Em Brasília Pode ficar em qualquer Lugar do mapa Vamos ver Ó o Luan Não tá aqui Perto de mim Ele tá lá na sala Pra ele não ficar Telando Só eu tô telando Tropa Só eu Game lendário Ó o game 50kg Aqui ó Já vou telar Ele aqui Quer ver Aí ó Boa sorte Boa sorte a todos Aí hein Tropa Boa sorte Mano LPzinho Caindo ali Pode cair em qualquer Lugar do mapa Tropa Pode cair em qualquer Lugar do mapa Tá suave Beleza SB vilão Entrou também Se tiver com o avatar doado Em Debuyá O código é seu Você compra o que você quiser Na Google Play Que eu vou passar pra vocês Mano Todo mundo pode concorrer Vai ter a segunda sala Premiada ainda Todo mundo pode Jogar também Gol É isso mesmo Tropa Quem tiver aí na live Deixa seu like Coisa boa X1zinha insana Aqui ó Valendo 10 reais A primeira sala Pra começar de leve Né Luan Primeira sala Pra começar de leve Aqueles 10 reais É a segunda Nós já aumentamos Um pouquinho o valor E é isso SB vilão Com aquele carrinho Dele Só dirigindo Pra tentar lutear Coisa boa Tropa Agradeço todo mundo aí Ó Quem tiver aí na live Agradeço todo mundo Já deixa o likezão E compartilha lá Com seus amigos Hein mano Tamo junto É nóis Ele já Eu 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 acho que o Miguel Ele travou aqui Vamos ver aqui Eu acho que ele travou Aqui Deixa eu botar o Pra carregar Tá ligado Aquele speak Aí Boa Tropa Deixa eu ter lá Aqui a Master Tá dando aquela bugadinha Por causa que Por causa que No começo Eu tô partindo Tá tendo X1 já Eu acho que já Tá tendo muita Trocação aqui Juntos caras tirando Eu vou tomar cuidado Pra não tomar A bala perdida Isso aí Quem tiver aí na live Topa Ó Eu dei uma pausada Aqui ó Dei uma pausada Porque deu aquela Travadinha insana Mas quem tiver aí na live Aí ó Já deixa seu like Tamo junto É nóis Próxima sala Você participa Meu parceiro Próxima sala Eu vou abrir Ok Próxima sala Eu abro Valendo 20 reais Mano Tenho que respeitar As regras É isso Mano Não pode ser assim Desviado Se você Entrou lá Mano Eu vou ter Você não vai ganhar É Vou montar lá Aqui ó Um menino Insano Aqui Já fez Eu acho que ele fez Aquela amizadezinha Ele não Que é o X1 Agora Ele tá com gelo Vamos ver o Ró Olha lá O Luan O Luan Tá lá em Brasília De terno preto O Luan Tá lá em Brasília De terno preto Ok Ele tá com dois gelos Lá Quem quiser ir lá Mano Cadê os maconheiros Tamo junto é nóis Já tô telando O SB Ró Ele tá ali No finalzinho Do mapa Só luteando De boa Pegou um coletinho Dois Ele tá luteando Antes de tirar o X1 Porque tá valendo Dinheiro Quem não quer Um diamantezinho No Free Fire Você tá maluco Quem não quer Um diamante No Free Fire O Luan Tá concentrado Ali ó Tá tirando o X1 O Axel Já foi eliminado Já era meu parceiro Mas muito obrigado Pela sua presença Aí mano Tá tirando o X1 Aí ó É Só lute O povo só tá luteando Vamos ver o Pedro Aqui ó O Pedro já tá naquele X1 Insano O global também matou um O global matou um Eita global Matou você Quem que deixou a mina Deixa eu ver quem que é o nome Tira a print Tropa não vale a mina Tropa não vale a mina É X1 Tropa Não é Não vale a mina É X1 Baixa a insano Tá retorno O Luan já perdeu Já era Moscou Mas É questão de sorte Mas ele já tá eliminado Se ele der boiar Ele não ganha Se ele der boiar Ele não ganha É isso aí Maior Não tem como eu ver Se ele tá com a tar Ah não tá no luta É isso aí Ó o Pedrinho Aqui ó Pedrinho tá no X1 Aqui ó Tá mesmo Olha a Dungeon Olha a Dungeon Tropa Olha a Dungeon Sai aí Sai aí O Luan já perdeu Todo mundo tá dentro da casa Porque a Dungeon tá ali em Brasília Já era Vamos ver quem que matou um Aqui ó LPzinho matou um também O bicho tá insano Vamos ver onde que ele tá LPzinho tá lutando de boa ali também Eu vi ele matando Dá licença Você viu Vai atropela ele Não dá nada não LPzinho ali ó Com uma kill Mano Tem 39 vivos ainda Tem 39 vivos ainda filha Tem muita gente no mapa Então Olha lá LPzinho Manda um emojizinho aí meu parceiro Se tiver na live Manda aquele emoji Se tiver na live Manda aquele emoji Se não tiver Não dá Ai quase que ele Quase que ele morre Agora ele tá parando É porque ele tá lagadão Ah não Eu sei que tá lagado É o ping Eu que tô lagado O ping tá uma bosta O Axel já foi pro saco É porque tem muita gente mano É porque tem muita gente Aí alaga mesmo Mas é nessa sala aqui né Vai ser na mesma sala Tropa Não sai da sala Que vai ser a mesma sala Vamos ver o God War TD God Mano Tropa Tá dando aquela bugada Por causa que tem muita gente mano Pra mim ter lá Então Um potadão Vamos ver o chat Vamos ver o chat Tá bom Juninho Gameplays Troll Tem troll Olha o Pedro e Mita Fala aqui Igor O que que eu tô falando mano Não compensa Matou o Pedro Também na crocô Matou o Pedro na crocô Tropa Mano Deixa a sala Não tem Olha o palavrão na minha live Sai daqui Olha ele vai mandar print Manda print Manda print Manda print pra mim mano Você que tem meu número O número do Igor Tira a print de quem matou Você na crocô E manda pra gente E manda pra gente Tropa Vai pra assim não dar Retorno Deixa eu ver se eu mudo aqui De carinha aqui Tropa O ping tá muito alto Tropa Porque tem muita gente na sala Tem muita gente na sala Ó o Laude O Laude já foi eliminado O Reg também foi eliminado O Mighar foi eliminado também O TB King foi eliminado O RM Black também foi Mano Tá aquelas coisas Tá Tá só o Tropa Tem que seguir as regras mano Tem que seguir as regras Porque Se der boiar aí mano Se der boi Oi Pode falar Eu coloquei dois meninos Que tá trollando Dois moleque? Aham Qual que é o nome? Ó Um que tá trollando É o Passa a visão Nossa Esse cara passou por mim cara Só que ele não me trollou Mas quem me trollou foi eu Olha Quem que tá trollando Esse daqui Esse aqui que trollou O Pedro Men X Mex Men 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 XL Deixa eu ver se ele tá aqui Deve tá vivo aí Deve tá morto Deve tá vivo Certeza Au 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 Vem pra salar mano Mais fácil Peraí Men XR Já era mano Já era Men XR XL XL Aqui ó 35 35 Com 2 kills Já tá eliminado Tropa Mataram Na croco aqui Já fiquei sabendo Se debuiar Não vou dar o codiguinho Ok Não vou dar o codiguinho Eita pô É foda hein mano Ó o Black Batendo o bastão ali Que nem louco Falcão trollou Tropa Falcão trollador Tropa Segue o X1 mano Conforme as erras Mano Véi Tem que ser X1 de boa Isso Tem que bater soco Mano Tem que bater soco Mano Bateu o soco Se você jogar gelo E ele jogar gelo também Já é Já começa o X1 Entendeu 28 vivos A Master Tá com Uma killzinha Só tá esperando De boa Vamos ver Quem que vai ganhar Os dois moleques Da SB SB Raw E SB Coringa Tá vivo ainda Mano Tá ali Tá vivo Olha o Juninho Batendo o bastão Querendo tirar X1 Vamos ver aqui Vamos ter Live aqui Tropa Mas o povo Não quer tirar X1 Mano Eles quer Eles quer O O Codiguinho Mano Vamos ver Cadê o Juninho Cadê o Juninho Olha o Jota Frango O Global O Global Tá com 6 kills Global com 6 kills Vamos telar ele Tropa Vamos telar o Global O O Luan Tá na minha casa Varzinhando Com meu cachorro Insanamente Insano Tropa É muito Essa aqui é a live Pra vocês rir Mano Olha o Global Com 6 kills O bicho Tá bagaçando O bicho Tá bagaçando Ó Já deu aquele capa De 149 Já foi pro rush Tentou Eita Global Eita Global 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 Com 7 kills Mal que vale Abuiar Como foi o combinado Mas mesmo assim Mas mesmo assim Tá amassando Global O moleque Joga muito O iguinho Parabéns Pela habilidade Do moleque Muito bom Igual os cadernos Olha o Global Já bateu no panelo Ali Ele Não muda Não se não trava Deixa no Global Quero assistir o Global Tá incrível Ei tropa O Global Tá amassando Pra quem não sabe Onde o Global Tá Tá querendo tirar Um X1 Coelho Pra amassar Vamos ver Se vocês amassam Ó Ele tá lá Pra baixo De Brasília Na ponta Da safe Pra cima Do rio Tropa Pra cima Do rio No lado Direito Olha lá Cadê Cadê Alguém Gelzinho Né Lá Vamos ver o chat Aqui né Alonazinho Então não Então Me matou Sem bater soco Ai mano Quem Tem que deixar Só os povos Que não é conhece Não adianta Não adianta Mas a próxima sala A próxima já é boa A próxima é boa Mas agora eu já sei Mano eu tô ansioso Pra ver se é ele Que vai dar o buiá Mano se ele dá o buiá Ele vai merecer Mano vai merecer Menino é bom de trocação O menino 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 XL Ô mano A próxima sala Não vai ter como trollar Por causa que vai ser um campo solo Então Viu Matou Entendeu Viu Matou Agora esse X1 aqui Eu abri só pra Pra testar Entendeu mano Jamisno Vamos ver se ele já morreu Lourenço Vamos ver se ele morreu Qualquer coisa Ele não ganha não mano Esse Global aqui Global matou Trollano Tropa Ele tá colocando Um gelzinho Insano ali mano Mas a próxima sala Tropa É valendo 20 reais Achou Matou Achou Matou Cadê Eu tenho a vontade de bater nele Ó o Global Já deu aquele capo de 69 Não Mas ele tá Ele tá jogando bem ó Tá tinha X1 ali ó Com o cara ali ó Eita Eita Global Pelão Já tomou uma balinha ali no coco Subiu aquele capo Só deu aquele tirinho Meu Deus Ih moleque Espetacular Meus amigos Vem pra live Vem pra live meu parceiro Não vou gravar Não vou gravar tipo aqueles caras mano Vamos tropa Tô telando hein Tô telando Vou gravar aqui um videozinho aqui ó Pua Inta tropa E ó Mano agora Vou gravar um video agora Ó Vem 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 pra live hein Vem pra live doidão Opa Opa Vem pra live Olha aí ó Como que o Global tá Oito killzinhas já na conta do papai Eita Global XS Aquele moleque insano Batendo soquinho pra todo mundo Sem medo de ninguém Porque o menino é brabo Doidão Ó Então vem pra live Sala premiada X1 dos Cria Vem pra live Doidão Opa Ó lá Vamos ver o moleque Agora ele botou o gelinho agachando Vamos ver a movimentação Esse moleque ele é muito bom Ele tá com gelo Meu Deus Agora vai sair o capa daquela MP40 Ele tá na movimentação insano Tá meio travando o gelo agachando Meu Deus Que que é isso Bala com o gelo na cara do seu inimigo Meu Deus Olha isso Global insano Gelo agachando Já deu aquele capa Opa Já voltou Meu Deus Que que é isso Tá travando demais O porn Eita doido Certeza que ele tá dando uns capa ali Vem pra live Vem pra live Vem pra live doidão Olha aí ó Vamos ver ó Acho que agora vai dar um capa ali Tem gente nadando lá Tem gente nadando Tem gente nadando Doidão Tem gente no rio nadando Vamos ver quem que é Ó Tem 17 vivos Olha o Global Já deu aquele capa de 70 Ele ficou ali no gás Correndo com a arma na mão Que nem doido Por causa que vai fechar no rio Vai ser X1 no rio Meu parceiro Agora eu não quero saber Bota aquela pranchinha E tira X1 Bota aquela pranchinha E tira X1 Olha o hype Foi essa Ih já fechou o meu jogo Tá em live ainda Ou fechou a live Nem sei Não Tá em live Tá em live Calma aí Tópico que tá entrando Mas mano Vou ficar sabendo Quem que vai ser Você devia estar telando Vamos ver se eu volto Ah eu saí Seu primo Aqui ó Aí ó É que tem um pouco de delay Entendeu? Tem um pouco de delay Mas peraí Que já vai entrar de novo Só deu aquela Falha Técnica Técnica Falha técnica Mano Quem ganhar Quem dar o buiá Mano Marca a gente lá No Instagram lá Que vai tá Muito bom né mano Tomara que volte pra sala Porque senão Eu tô ferrado Porque eu não vou ser Não vou saber Quem que vai dar o buiá É Não vou saber Ih vai voltar Télix Télix Nossa Divulguentura Eita Que livezinha Insana Ok Se trancou no gel ali Ela foi a vencedor Quem? Ela que deu o buiá Eu acho que foi ó Porque ó Zero Tirinha com Quantos Ah pelo menos ele não trollou Fez o dele Fez o dele Ah eu acho que foi Porque essa aí fechou no rio Não fechou bem nessa casinha É Do lado da casinha Acho que foi ele Intiringa Intiringa Coisa boa Ó Três capas ó É porque bugou o tropa Mas Quem tiver telando aí ó A Duda A Duda tá telando A Duda tá telando Duda deixa aí no chat pra nós Vê ó Fala técnica Que era que deu o buiá Por que mano? Foi o Tiringa Tiringa que deu o buiá O que o Juninho falou? Juninho foi o Tiringa que deu o buiá? Foi O Tiringa deu o buiá com zero kill Ó Ganhou 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 O que valia Era o buiá Era o buiá Era o buiá Não é isso umas dez vezes Tropa Tiringa ganhou Tiringa penão Opa Tropa Eu falei desde o início Quem ganhou Foi o Tiringa Com zero kill Mas deu o buiá Deu o buiá Deu o buiá Eu acho que Mas só tipo os telespectadores aí Lança vá Vale tudo Vale tudo Agora é aquela salinha Agora Tão pisado Tropa E Sarinha diz Tudo Camp Agora Já vou até arrumar na sala Agora tropa É o seguinte Eu vou arrumar na sala É brabo mano Brabo ganhou sem kill Agora é sem gel infinito Tropa Agora é sem gel infinito É sem gel Vai ser um campo só O Tiringa Deixa eu chamar o Tiringa 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 Não sai da sala Que você vai ganhar Meu parceiro Aqui ó Deixa eu já mandar Cadê o Tiringa aqui Que eu vou mandar pra ele Tiringa 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 Cadê você Meu parceiro Pô Não pode sair da sala Tropa Não pode sair da sala Tá aqui amor Vê aí Tropa Não ganhou o meu primeiro lugar lá não Esses vagabundos Eu vou dar O código Eu vou chamar ele no chat Ninguém Não Tiringa Tiringa Chama eu Chama eu Peraí Deixa eu chamar o Luan aqui já Não Agora Tropa Eu vou fechar a sala Você vai perder essa Vou não Acho que vai Não vou Fecha então Tropa Eu vou fechar a sala E vou abrir outra agora Ah É só mudar o gel né É mano Já mudei Só mudar Ah você mudou Já Ah então beleza É isso aí tropa Me chama aqui Campi Calma aí Aqui o Tiringa chamou Opa Tiringa chamou Tá na sala Peraí Deixa eu conversar aqui com o Tiringa Tropa Eu vou fechar a sala E todo mundo entra de novo Quando eu abrir E eu tenho que passar o negócio Com o moleque né Combinado é combinado Eita Opa Não tem que dar pra ele né tropa Tem que dar Deixa eu chamar o Tiringa aqui Não tem que dar uma né pra ele Alô E aí Meu parceiro Você deu um bué com zero kill Ah é Fiquei só esperando Você e falei né Você é insano hein Ô louco Ó mereceu Viu meu parceiro Não fala o bagulho em live Calma que eu vou passar pra você Eu vou passar aí pra vocês hein mano Olha os dois que Deixa eu fechar a tela aqui Olha os dois que Olha os dois que Vai ter mais Vai ter mais uma mano Agora vai Agora é estilo camp Agora é estilo camp É viu matou Tá ligado Sem gel infinito Aham Entendeu Vou passar aqui pra você aqui Aí você pega lá mano E marca nós lá no Instagram Senão compensa que é mentira Porque o dois é de 10 O dois é de 10 Beleza Tem mais um tem É aqui ó Ó de 10 e 10 É aqui Vou passar Segura aqui Deixa eu anotar aqui pra você mano Eu vou passar Aí você pega lá na Google Play mano E recarrega em qualquer jogo que você quiser aí Pode pôr É esse daqui Pode pôr Não é esse aqui Não É esse aqui ó Ah não É verdade Tem letra né Espera aí Fechei a tela aqui né Senão o povo já logo rouba Tiringa pelar Ó Tiringa Jogou muito hein Mereceu mano Mereceu Não fez nenhuma kill Mas mereceu Tá ligado Fez nenhuma kill Mas merecido Aqueles piques Tiringa pelar Eita Vai ter mais uma sala aí mano Pode Pode participar aí mano Fica a vontade Pode participar Pô o povo não para de mandar Eu tô em live Para de ligar E aí Tiringa Para de ligar mano E aí Tiringa E aí Tiringa Aí você tira um printzão aí mano É que tem muito nome Pera aí É a Camille né É Vale lança Aí ó mano Passei aí pra você ó Tira um printzão aí mano Beleza Tira um printzão aí Senão você Senão perde mano Tirou Beleza 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 Hein Vai lá ver lá Que eu vou abrir mais uma salinha Tá lá na live lá Eu vou passar o ID e a senha lá na live Beleza Beleza Fechou Tira o printzão lá Depois marca nós lá no Instagram É Game Underline Win Com dois i Fechou mano Tamo junto Falou É nóis Falou Falou Já avisei Ele pegou já Pegou Aqui ó Esse Codiguinho Já foi hein tropa Esse codiguinho Mano agora eu vou segurar até o Gaito Mano Vale em todas as armas Agora Vale tudo agora Agora vale Menos barret Menos barret Não vamos colocar barret Barret é chata mano Não Barret é chata mano Valendo Vinte conto Já passei pro Tiringa O Tiringa me chamou aqui Já passei pra ele Já falei pra ele Fala pra ele marcar lá Tirar o printzão de quando ele resgatar Ô Luan Sou seu primo aqui Luan Caluã É seu primo? Eita Caluão Já vai deixando o like aí mano Que isso? Tira bait Não Não Tira bait Tira bait Tira bait Vou tirar bait então Aí tira bait Vou tirar bait então Beleza tropa? Vale todas as armas Vale todas as armas aí tropa Ó os ovos vão ir pro Cauã Meu primo Opa Eita Eles pig tropa Vou criar hein Deixa eu fechar aqui a tela Calma aí 50 já te falam Já bate no seu pirilhinho Tá ligado Deixa eu criar a sala aqui já tropa Mesma regra Vou trocar de roupa Mesma regra Avatar do Adam Beleza? Avatar do Adam Todo mundo colocou o avatar do Adam Quando entrar na sala Fechou? Tamo junto Calma aí Modo clássico né? Uhum Tropa Agora é o seguinte Vai ser um camp Camp solo Ok? Camp solo Achou Matou Achou Matou Não tem aí Não vai ser munição infinita Não vai ser munição infinita Achou Matou Ai Igor Igor Manda um salve aí Luan Vai Um salve pra quem? Aqui ó Manda um salve ó Um salve aí É pro Golubão? Aí ó É Opa Um salve aí Pra Duda Eita Tamo junto é nóis Um salvezão aí ó Salvezão aí Duda Tamo junto Beijão Beijão minha linda Um beijo 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 Não é nem gato menina não Se você quer dar risada Se você está bravo Vem pra live Vem pra live Vem pra live doido Vem dar uma descontraída Dar uma risada Tá ligado? E é isso mano Vem pra live doidão Tropa Quando é camp Assim Vale 12 nova Mano Vai valer tudo Lança Granada Gelo Bala Coco Gelo Na cara do seu inimigo Tropa Agora Agora não é mais x1 Ae Duda Mandei beijo Coisa linda Tinha quantos aqui? É isso aqui tava dobrado? Mano É que foi Foi que nem aconteceu com o Luan Não valia mina Mas o Luan morreu pra mina O Luan Oi eu não tenho namorada Mas as mina querem pegar É louco Buia de novo novato Buia de novo Se der buia Ganha Não vai ser Não vai ser x1 Tropa agora Valendo 20 20 conto 20 conto Meu parceiro Você vai pegar um Dima Da onda lá O Luan morreu pra mina Mano eu morri pra mina A mina pegou o Luan Tropa Deixa eu montar aqui a sala Fiquei bolado na hora que eu morri pra mina Sinceramente A mina me matou Tropa Vocês viram? A mina me matou Doido Eu fui pisar na mina Ela sacou da explosão Doido Eita Aqueles piques Tropa A mina sacou da explosão Modo clássico Deixa eu montar Peraí Peraí Ah é assim mesmo Só coloca um acento Já era Tira a drop Tira a drop Cadê? A drop Não Cadê? A drop não né É Veículos Tira veículos Também né Boa Criei Tropa Criei Chameu 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 Tropa É que nem um camp Vale doze nova Vale doze nova É que nem um camp Mano Vou primeiro Vai chamando aí Vou Vou passar o ID ID na tela ID na tela Ó o Kakashi O O global Ó Avatar do Adam Valendo Vinte conto Mano Você vai pegar uma roupinha Dá hora lá né Vale uns diamantes Legal né mano Então Já deixa seu likezão aí Tamo junto É nóis Ó Avatar do Adam A senha é Vinte e dois Vinte e dois Senha Vinte e dois Vinte e dois ID na tela Senha Vinte e dois Vinte e dois Agora pode matar hein Tropa Agora pode matar Viu matou Ah é isso que eu gosto De campo aberto Vale qualquer arma Arma Vale qualquer arma Vale Vale Barret Vale doze Não Não É arma de jogo É arma de jogo Tá no jogo É pra ser Jogado Então É isso aí tropa Já vai chamando seus amigos aí Ó Avatar do Adam Puta de Mesma coisa tropa Mesma coisa Avatar do Adam Ó Ó A flecha aí ó Dezoito Flash 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 Avatar do Adam Mano Já remove já Não vou remover agora Vou dar um tempo Boa Avatar do Adam Avatar do Adam Mano A maioria tá Tá ligado Que tava na outra sala É a maioria tá Nem precisa ficar olhando os de cima Que os de cima é tudo que tava na outra sala Isso Só o Ó Mais uma oportunidade aí pra vocês Quem chamou o Eric XL Topo 10 Não sei Ah não Acho que ele tá na Ai ele tá na sua live Avatar O Luan não presta Boa boa Agora é Viu matou hein O que vale é o buiá Não é kill O que vale é o buiá Não é kill Tropa Mesma coisa Ai quem Quando Oi Mosquei agora Quando eu abri a sala personalizada Vocês flodam no chat Flodam no chat Vai na live do Igor Zera Você tá aqui mano Vai na live do Igor Zera E já era mano Que lá eu passo as regras Vale qualquer arma Já falei E não vou voltar atrás Vou jogar esse Dessa última E já vou embora Tem duas pessoas Todo mundo Com a vantagem Ó O LGA Do slot 23 Não calma É o SH Do slot 24 Ó Todo mundo tá entrando com 28 31 também Vou dar um tempinho pra eles né Vou dar um tempinho Vou dar um tempinho pra vocês Ó O André do slot 23 Vamo lutando Mano Tirei carro Coffee Silva Será que é da Coffee? Será? Eita Coisa linda Acho que é da Coffee Viada Só não tá na Coffee Carro sim Vamo colocar carro? Vamo colocar Vamo colocar carro? Vou colocar o carro Então Tropo Vou colocar o carro Pera aí então Já que você Seis Coisa um pouquinho Vamo colocar o carro Aqui Vamo mudar as configurações Partida Deixa eu já ir anotando Quem tá sem o O O slot Cadê um Caneta Já coloquei Mano Lá no Coisinho De onde? Dentro das gavetas Ó Tropa Já coloquei o carro Mas mano Faz rotação Beleza? Vale atropelamento também Vale atropelamento também Deixa eu conversar Vai atropelar? Muito obrigado ó Que coisa linda que é nóis Nossa mano Tropa Vai chamando seus amigos aí ó Vai chamando seus amigos Pra entrar aí na Na sala apresentada Valendo 20 reais Eu passo Diretamente no chat Pra vocês Todo mundo com o avatar do Adam Quem tiver sem o avatar do Adam E debuiar Eu não vou dar Beleza? O código pra vocês Pegarem lá no Google Play Só vai dar Só vai dar pra quem tiver Quem tiver Deixa eu ver aqui Todo mundo Vou remover Ó Calma aí Tô marcando Dá um tempo Que eu tô marcando Vai que a pessoa Depois colocou Vou remover Tropa Já fala lá Pro Seus amigos Que quem quiser entrar É só com o avatar do Adam Aí ó Sem avatar do Adam Vou dar ban Trinta e seis Trinta e seis Pessoa Tropa Pode abrir a sala Pode abrir a sala Pode abrir a sala Pro povo entrar Meu primo tá Ó o flash Dezoito Flash Cadê o flash Flash Tá marcando tudo aqui ó Depois você me tirar alguém Flash Flash pro parceiro Se você der buiar E tiver Sem o avatar Você não vai Concorrer Já tá gravado aqui na live Que eu falo toda vez Os únicos que tá sem avatar Ó Vinte e oito Cinco Vinte e três Trinta e set Dezoito Já falei Luan Não presta Hã? Você não presta Luan Por que? Ó lá a Duda falando Quem falou? Aqui ó Nossa Falou que o Luan não presta Quem falou que eu não presto? Trinta e cinco Pessoa 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 Pessoas na sala Mano tem vezes que A gente vai falando muito na live Vai embolando toda a língua É uma coisa inacreditável É uma coisa Tropa Pode abrir a sala? Duda Você vai até lá né Até lá aí Duda Até lá aí Até lá aí Entra aí Entra aí Duda Que você me ajuda Até lá Vou esperar o cem Entra aí É cem É vinte e dois Vinte e dois Tropa Vai demorar um pouquinho Bielzinho Avatar do Adam É vil Matou Tropa É que nem camp É camp solo E não é por kill Não é kill Quem dá o buiá Leva Ok? Já falei aqui na live Aqui Atar Atar Oi 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 vou esperar mais um tempo em tropa vou esperar senha o id o id tá aqui na cena lá o global tá mandando aí ó global id e a senha 22 22 é o que o global mandou o id é o que o global mandou aí ó 12 08 05 ver se aquele cara não tá na sala os dois o como que é um dele a senha é essa tropa 12 08 05 67 ó o ruivo ia aos 47 48 assim coisa 47 47 48 tá lá no finalzão tá lá no final e nem tem gente aqui no final vovão eu tinha juro por Deus que tinha juro por Deus tava sem o bagulho aí ó é a princesa ó princesa do eles mesmo colocaram 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 estava no três sete três quatro quatro sete o flash ban e aí deu tempo o flash aí do lado eu vou começar hein eu vou começar vou começar eu tô falido no zoro meu irmão tô falido no zoro conta fake é quando você morrer um ano você não para de ter lá vilão vilão tropa peraí deixa eu ver aqui vilão avatar doada mano já falei mil vezes já falei mil vezes tropa vou abrir a sala vou abrir a sala para todo mundo entrar aí vocês fica flodando aí no chat que é para colocar avatar doada e colar tá lá na live do igorzeiro ok liberei em floda aí chat floda aí floda floda todo mundo flodando aí ó todo mundo flodando todo mundo flodando chat todo mundo flodando por favor para me ajudar mano para me ajudar para colocar o avatar doada mano o luan não presta ele só fica do meu lado falando besteira mano eu vou abrir a sala para dar oportunidade para mais gente você entendeu eu não vou ficar mano vocês estão tendo já duas oportunidades primeiro abraçava para vocês depois eu abraçava para todo mundo e mas quem tivesse um avatar eu vou tirar e eu já iniciou a sala ok e não posso falar por causa que é confidencial e não posso falar em 47 na sala em 47 na sala floda no chat floda no chat ó tropa vocês concorda 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 comigo quem tiver sem um avatar e debuia na sala e debuia na sala eu não vou dar o código ok certo tá gravado não tá tá gravado mano removiu 47 vou removendo em tropa vou removendo ó tô removendo em tropa tô removendo vou arrancar as folhas pode pode não gasta tudo não filho eu não sei não sei não sei não sei não sei se eu quiser tirar isso velho tira os cinco vou tirar deixa eu ver igual pilão ai eu tô ansioso para dar gols velho é bando avatar doada vou fechar a sala agora vou fechar a sala agora agora eu fecho a sala tropa a senha continua a mesma 22 22 fechei a sala a senha é a mesma senha é a mesma só fica floda no chat precisa colocar o avatar do adam e colar na live para saber as regras é justo né tropa é justo quem tiver sem um avatar debuia não vai receber o codiguinho ok tá tá clipado tá clipado hein vai tomar ban quem tiver sem ban agora quem tiver sem um avatar doado eu vou dar ban e já vou dar gol só vou tirar aqui quem tá sem um avatar e vou dar gol já tropa vou dar gol já tô enrolando muito já ok raíça raíça do slot 38 38 boa 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 tropa tá bom né tá bom né pode dar gol pode dar gol pode dar gol hein pode dar gol aí com 42 na sala boa sorte para todo mundo aí valendo 20 reais aí eu já passo no chat para vocês o Luan tá emocionado aqui do meu lado pode ir lá para a sala Luan porque senão e quando você morrer não para de telar morreu beleza boa sorte boa sorte boa sorte aí para todo mundo que tá na live que vai participar tamo junto é nóis ó não tô telando para ninguém falar que eu já tá roubando e é isso tropinha tamo junto dei gol hein tropa dei gol hein eu dei gol muita muita boa sorte para todos aí hein olha olha o foninho do Luan enroscando tudo no meu bagulho do do notebook hã? não não ai meu bagulho é verdade tá aqui ó vou usar? não ah tá aqui cadê? sei lá aqui é isso aí tropa que a gente vê aí na live aí ó Skin do Igor X Skin do Igor X? Igor X? Igor X apelão aí sim e um biso em ele haha aí tropa que tiver na live aí ó já deixa aquele likezão insano para ajudar o Igor X aqui vou agradecer muito ao like e a presença de vocês também vai ter live todos os dias aqui as 4 horas da tarde brota geral mano só brotar que vai ter aquela livezinha da hora para vocês e muito obrigado pela presença de todo mundo aí valendo 20 reais hein Vindão de Dima achou matou hein é um campzinho valendo 20 conto tamo junto é nóis vamos ter lá aqui os caras já o pessoal já tá caindo em clock não sei não não sei não o pessoal já tá caindo aqui em clock o Alanzinho Alanzinho acho que esse Alanzinho aqui é ruchador hein meu esse Alanzinho aqui é ruchador caiu em clock ninguém caiu em clock mano todo mundo tá caindo em longe cidade longe mas boa sorte hein vou ficar telando o Alanzinho aqui ó para não dar aquele problema de novo tropa porque é muita gente na sala para mim ficar telando então para não dar aquela bugada insana ok boa sorte Alanzinho ali ó tá ligado não vou falar onde que ele tá porque senão eu já falei né Alanzinho em clock geral busca ele lá hein geral busca Alanzinho em clock eita já falei onde que Alanzinho tá mosquei já oi pode falar estar pode falar tô te ouvindo ouvindo não né tô vendo você aqui no chat deixa eu ocultar esse mano aqui e é isso aí tropa Harusan mano eu comecei a sala eu tava dei tempo para vocês entrar na sala e colocar o avatar do Adam ok mas mano vai ter próxima próximas chance aí para vocês é vai ter outras oportunidades aí para vocês outros dias essa eu abri live valendo duas salas premiadas para vocês ô Gabriel já começou a sala mano já começou a sala essa vai ser a última sala tropa última sala não é a última outro dia vai ter sala premiada também mas não vai ser hoje ok não vai ser hoje essa é a última aqui ó Alanzinho dando aquela loteada insana o FZ Zera já foi eliminado o TD God já foi eliminado também o TD Ikro mano tá com duas kills duas kills o TD Ikro meu Deus os menininhos já começou com mano ó o game lendário já foi de saco também já era já perdeu aquela oportunidade o RG4 já foi eliminado também mas mano é o seguinte tropa quem foi eliminado vai ter outras oportunidades aí também nas próximas live minha vai ter oportunidade de novo então só ficar ligado nas lives mano geral atento nas lives ok e compartilha live aí pros seus amigos mano tamo junto é nóis olha o TD Ikro com duas kills vamos ter lá o menininho aqui insano tá com aquela SVD SVD e tá com aquela dozinha nova mano louco demais vamos ver aqui quem matou também o LPzinho matou um carinha também matou tá aqui pra baixo de mil não não vou falar onde que o Luan tá o Luan tá aqui eita quase que eu falo onde que o Luan tá mas eu tô falando tropa tô falando pra vocês meter bala meter na grogô e tamo junto é nóis tomara que não tem ninguém ali onde que o Luan tá tomara que não tem ninguém ali onde que o Luan tá tá muito longe da onde a visão que o avião passou já só fudeu se tiver alguém aqui me matar vai aparecer chefes não vai ter mais sala essa é a última sala premiada eu aposto eu aposto deixa eu não deixa eu parar de ter lá o Luan ô chefes peraí não tô falando assim mano eita ô chefes não vai ter mais sala hoje mano não vai ter mais sala premiada ok minha minha live começa as 4 horas da tarde ok 4 horas da tarde todo dia as 4 horas da tarde quando não tiver live minha eu aviso no meu instagram ou nas minhas redes sociais ok mas é isso ali já voltei lá o Luan já 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 voltei lá o Luan ali ó já levou aquele pipocão naquele colete 3 dele insano já meteu a lock pra curar tá com aquela M60 dele e o medo de perder os 20 reais e o medo pra você colocar ó ele tá ali aqui deu a cara só no analógico vou tá jogando com inscritos mano toda live minha quem quiser jogar comigo eu libero pros inscritos entrar ok sem problemas sem problemas sem problemas morri velho o Luan morreu já foi eliminado pelo Rian Rian insano eita Rian já mandou aquele torrinho dele ele tá telando ele tá telando telador vagabundo mano não tinha possibilidade de ter ninguém ali viado é telador é telador impossível mano onde passou a queda do avião ó cadê aí não mostra não não mexe na sua boa mano que porra boca de telador viado deixa eu falar agora ah mano por que você foi telador você pediu? que agonível o Rian já foi logo atrás do Luan que tava aqui em Mars Elétric telador safado eita Rian Rian se você tá telando manda o emote se você tá telando manda o emote manda o emote viado se tiver telando manda o emote se tiver telando ela vai dar um salve pra vocês já ó manda o emote aí vamos ver é que a live tem um pouquinho de delim então tem 20 vivos as pessoas tá telando tá telando tá telando tá telando vagabundo safado ó o salve vai pro Rian ó salve junto é nóis telador safado ó se você me matar em outra live do Igor eu vou comer seu bumbum hein doido opa eita o Rian deu aquela teladinha insana normal né tropa telador mas é isso tropa ó quem tiver telando ali ó o Rian tá descendo a Mars Elétric descendo eu vou falar na live tá telando tá descendo a Mars Elétric ali ó tá apertinho do gás hein todo mundo geral no Rian vai tu no Rian viá ele tá indo pra poxa e nóis tropa ó Rian se você tá escutando nós manda mais um emote aí meu parceiro vai Luan vai Luan vai Luan vai dar retorno a live vai Luan o chefe já mandou aqui ó todo mundo vai jogar comigo na live tropa eu vou jogar eu vou jogar todo mundo vai jogar comigo na live ok mas eu vou jogar só uma só que eu tenho que vazar não acho que eu já vou vazar já aí papo migo vou vazar já beleza papo valeu mano pela chance aí é nóis é nóis tamo junto é nóis o monzinho tá indo embora aqui ó é nóis tropinha eu agradeço de coração aí pra todo mundo que apareceu na live tamo junto é nóis ó um último salve aí ó da live ó um salve aí ó pros chefes que mandou vai Luan ó pô rapaz tá eu perdi primeiro tchau Luan tchau Duda opa tamo junto é nóis é mano eu agradeço todo mundo de coração aí pra quem esteve aí na live parabéns pra quem ganhou essa sala boa sorte pra quem estiver jogando ainda pra quem estiver vivo e tamo junto é nóis tropinha eita o Rian tá vivo ainda em tropa tá ali em perspec fecha lá fecha lá tamo junto é nóis deixa aí mesmo aqui é deixa falou é mano falou é nóis entra aí pode entrar o Luan tá levando as coisinha embora dele faz lasgado que tudo pega lá na última gaveta em sacola ó o Rian tá vivo em tropa tá ali na casinha do Gode perto de Peck é isso aí Rian telador safado eita que última gaveta lá ó isso vamos ver o Rian com uma kill vamos ver quem tá com bastante kill olha o LGD playboy com 5 kill o menino tá insano o bicho é matador hein que mesmo valeu é nóis tamo junto deixa aí demorou falou Luan é nóis tamo junto olha o LGD playerboy ali ó tá com 5 kill tropa o Luan já foi embora aqui já deu a cota pra ele porque já tá uma hora e meia de live tropa tamo aqui tamo aqui pra ver quem que vai ganhar o código ó já subiu aquele ele viu ele avistou alguém ali hein vai ler vai tomar bala em LGD vai tomar bala meu parceiro 15 vivos 15 vivos 15 vivos a maioria já foi todas eliminadas todas vamos ver quem que tá aqui quem que eu conheço aqui ó olha o USB Luan sensacional meu parceiro tá segurando o fino do fino mano todo mundo buscando ele tá subindo ali ó perdi cachusca ali ó tá indo ali ó ó ó quem que tá vivo o Luan o Luan tá vivo o Luan tá vivo o Luan tá vivo é nada é? sensacional sensacional você é louco meu parceiro vamos ver quem que eu conheço aqui ó o Luan não foi embora ainda porque ele tava ficou aqui com saudade 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 vamos ver aqui também o LPzinho tá com 3kg é nóis tamo junto Luan vamos ver meu chat ô chat vamos conversar aqui comigo aqui pô todo dia tem live José todo dia tem live as 4h da tarde meu parceiro oi beleza o Luan já deu um salve aqui pra mim que ele já tá vai chegar na casa dele e vai jogar também vou ficar no chat vou ficar no chat conversa comigo então todo dia as 4h da tarde hein mano pode colar aí que vai ter live e se não tiver live eu sempre aviso no meu na minhas redes sociais que não vai ter live ok? tamo junto mano todo mundo que tiver aí ó compartilha live com seus amigos e deixa aquele likezão tamo junto coitado Luan mano é mano o Luan é é osso véi o Luan é gente boa tamo junto mano foi geral no C mano todo mundo tá telando todo mundo tá telando mano olha lá Star você merece cartão vermelho mano é isso aí ó cartão vermelho vamos telar aqui ó o VPS ele tá com uma killzinha ali tá de boa tá segurando mano meu parceiro tô telando você cê segura o o o telador aí meu parceiro cê segura o telador aí mano porque o bagulho tá tá complicado porque o Rian ali ó vamos ver se o Rian tá vivo ainda o Rian é um telador safado foi buscar o Luan lá em Mars Elétric o Rian já era mas olha quem que tá vivo ave maria olha quem que tá vivo o meu cachorro deu uma latida que insana é só live boa mesmo live sensacional mano já deu aquela upadinha ali vai Leon vai ser um Leon ele tá subindo ali ó ele tá perto de tá perto de P.E.K.K.A. ali pô tá subindo um morrinho ali tá subindo ali perto da tá perto do postinho ali da escola ali o Rian tá vivo com zero kill olha o novato é novato tá é novato mano com duas killzinha tá segurando também novato meu parceiro toma cuidado toma cuidado ó ali tá um oi hein ali tá um monstro ali tá um monstro ali embaixo vamos ver o meu chat aqui como que tá mano o meu chat tá insano cês tão insano hein chat cê tá maluco eita isso mano é só da buiá que você ganha o codiguinho não é kill não é kill não é questão de kill se você der o buiá com zero kill você leva o codiguinho fechou? é isso mano é assim que funciona não é por kill é por buiá é buiá levou buiá leva o codiguinho essa partida aqui ó tá correndo a 20 conto mano eu vou quem ganhar eu chamo lá no PV lá passa o codiguinho eles marca a gente lá no Instagram lá pra pra vocês verem que é verdade mesmo né que eu não tô trolando só marcar a gente lá quem pegar o codiguinho tamo junto é nóis as próximas live tropa mano cola pra live cola geral mano chama seus amigos quem joga aquele free fire com seus amigos chama ele pra live que a gente joga junto também mano amanhã 4 horas da tarde quem for inscrito aí do canal vou tá jogando com vocês quem quiser é só colar que eu vou jogar beleza tamo junto é nóis eita tropa insano meu chat é meu chat é monstro véi meu chat é monso bora jogar depois Lorenzo eu já tô com uma hora e cinquenta minutos de live muito obrigado pela presença de todos aqui que participou da sala premiada que tá aqui comigo até o finalzinho da live muito obrigado mano é nóis biozinho é o brabo do brabo eita biozinho apelão mano muito obrigado pela presença de vocês hein mano tamo junto depois também nóis vai jogar o star não não é todo dia que tem sala premiada mano é só quando eu posto nas minhas redes sociais beleza vamos ver aqui né mano vamos ver o finalzinho olha o novato o novato tá com a Spar 12 fi tá com a Spar 12 tá nada tá com a 12 nova a 12 nova pelão tem 6 vivos tropa e ele já matou 3 3 vamos ver quem que tá aqui ó na disputa com ele também o mi ra ri eu vou chamar de vps o vps tá ali ó só de boinha esperando a safe fechar tá próximo ali tá com 3 killzinha também o novato matou mais um hein o novato tá com 4 killzinha meu parceiro seu você tá voando hein tá bagaçando se der o boiazinha aí ó você me chama no chat ali que eu já passo o código pra você e você pega na na google play só resgata lá na google play e você recarrega no free fire ok é fácil mano é simples é só se resgata na google play tropa o meu insta tropa é esse daqui ó vou soltar pra vocês deixa eu telar aqui a última aqui que eu já converso que tá insano hein tá insano ele já deitou ali na mocadinha eita olha o king olha o king olha vai atropelar vai atropelar de carro olha tomou olha o novato tá ali atrás da pedra tá ele mais um tá ele mais dois quer dizer vamos ver quem tá ali o bialzinho bialzinho tá ali de boa vamos ver quem que vai ganhar hein tropa vamos ver quem que vai ganhar olha o global com 3 killzinha ali também vai tomar hein global se não tiver gelo vai tomar hein olha o global xs tá ali de boa eita global operou com 4 kill é um x1 tropa é um x1 já fez aquela granadinha insana global você vai ter que sair daí já subiu aquele capinha não foi dessa vez global quem que foi o vencedor quem que foi o vencedor como que é o nome dele é o novato eita novato apelão olha o novato novato chama eu lá no chat lá mano já manda a solicitação lá pra mim que eu vou passar pra você é agora meu parceiro olha o novato com 6 abates mano ele deu buiá com 6 abates então ele vai levar tamo junto é nóis vamos ver meu chat aqui ó deixa eu conversar com vocês tropa não vai ter mais sala premiada agora beleza não vai ter mais sala premiada deixa eu chamar o novato aqui deixa eu chamar o novato aqui o novato novato aceita aí meu parceiro aceita aí aceita aí tem que aceitar aí o novato novato ali tô chamando ele não tá que nem aceitar ó o novato hein eita e aí novato tá suave parceira coisa boa hein esse escuzinho ali já deu um buiazinho coisa boa vou passar pra você aqui beleza deixa eu tirar aqui pô senão os cara rouba né mano tem que tirar é os cara é errado filho deixa eu passar pra você é aqui ó é dois codiguinhos de 10 reais beleza mano aí cê resgata lá na google play beleza beleza vou passar aqui pra você se você quiser me dar um e fazer outra sala véi tudo não é um olha tá dando a oportunidade de eu fazer outra sala novato é isso né se eu me dar um fora pra outra sala véi rapaz que que cês acham aí chat cê tá maluco qual novato aí humilde deixa eu ver por mim pode ser assim mano mas se você não quiser pode matar dois mas se quiser me dar só um e fazer outra sala véi deixa eu ver se eu tenho outra sala aqui se eu não tiver outra sala eu dou os dois pra você aí outro dia eu já eu já inicio outro por mim tá bom mano se me der um se me der dois tá só um beleza tô sem sala mano vou dar os dois pra você tô que sabe beleza como foi o combinado como foi o combinado eu vou dar os dois é pode ser tá mas se quiser fazer outra mano pode fazer aí beleza deixa eu ver aqui no chat se alguém se alguém pode criar outra deixa eu passar uma aqui pra você já deixa eu passar aqui deixa eu ver aqui peraí beleza mano tá acabando aqui rapidão aí ó mandei um aí pra você aí cê tira um printzão aí pra não perder beleza beleza resgata lá na google play lá beleza beleza aí tropa já passei um um já pro novato já mano já passei um aqui pra ele aqui ó tropa quem tem sala personalizada aí com o novato mano o novato ele não quer os dois quem tem sala personalizada aí já dá um salve que aí eu já faço outra valendo 10 conto já é outra oportunidade pra vocês não é verdade já é outra oportunidade pra vocês mano que a gente marca lá mano marca lá mano marca lá pra fazer um favor é é game é game underline win com dois i w i i n beleza vou dar vou dar vou dar tamo junto mano valeu é nóis aí tropa quem tem sala aí quem tiver sala vou fazer outra global global tem chama o glo qual é o global qual foi global dá um salve aí meu parceiro outra sala se alguém tiver sala boa cria lá global e manda o id e a senha aqui no no chat mano valendo valendo mais uma de 10 não é x1 dos cria tá global é é mesma coisa que foi essa última aqui achou matou beleza cria aí global e manda o id e a senha já vou criar outra aqui mano o menino humilde lá mano tamo junto meu parceiro muito obrigado aí beleza muito obrigado mesmo mano o combinado era eu dar as duas de 10 pra ele mas como ele como ele ganhou ele que escolhe né tropa o novato fez a boa aí pra vocês hein mano coisa boa parceiro muito obrigado hein mano tamo junto só vou esperar o global criar a sala aí ó beleza beleza vou esperar o global criar aí tropa deixa eu ver aqui aí ó tropa global tá mandando aí ó id e senha entra lá id e senha que ele tá mandando avatar doado hein mesma coisa avatar doado é isso aí global é isso aí global tamo junto mano é isso aí global tamo junto mano avatar doado aqui ó o chat tá insano parceiro corre pra live sala premiada a última sala e mano a última sala valendo 10 conto mano de dima lá você pode concorrer a várias coisas aqui tamo junto ó e dei a senha aqui ó que o global tá mandando então vem pra live meu parceiro não perde livezinha 1 tamo junto é isso aí tropa coisa boa mano global mandou aí global vou entrar aqui mano vou entrar aqui espera aí beleza mano aí a mesma coisa global mesma coisa você vai deixando quem tá com o avatar doado você vai deixando aí depois você vai liberar a senha pra todo mundo entrar e depois você coloca a senha de novo aí você vai colocando no chat pra ficar flodando ok deixa eu entrar aqui no fifari de novo o novato fez a boa aí mano pra nós mais uma salinha que o global vai criar também o global tem 41 salas eita global tá insano em mano tá insano em mano global se você tiver todo dia comigo aqui na minha live todos os dias mano aqui no chat posso colocar você como moderador mano se tiver comigo aqui ó vocês quer que eu jogo também tropa quer que eu jogo vou jogar então também vou jogar mas se eu ganhar se eu ganhar se eu ganhar não vou pegar o código pra mim aí faz outra sala e concorrendo de novo ok fechou é isso então tropa deixa eu entrar aqui na sala deixa eu entrar na minha conta principal que agora agora o bagulho vai vai virar vai ficar insano geral matar o igreja né tá ligado ó ó não fale fica vendo a minha live não esse hostelador não vale ficar olhando a minha na live não hein beleza aí tropa se o global ganhar ele vai criar outra sala e ele não quer o gift vai ter outra sala hein juninho vai ter outra sala cria vai ter outra sala mano o global criou aí ó manda aí de novo global e dei 100 e dei 100 afloda aí mano pra mim entrar aqui também fazendo um favor boa 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 manda aí pra mim fazer um favor tô aqui já mano ó na minha continha principal da gaming game win tropa game win segue lá no instagram lá ó mano gera o que tá na live aí ó segue lá no instagram ó lpzinho boa boa lpzinho tô com o avatar doado não tô com o avatar doado pera aí lpzinho pera aí tem que dar exemplo né mano porque eu tava jogando outra sala tropa que era o avatar da da kelly deixa eu colocar o avatar doado aqui chama aí lpzinho chama eu aí tropa boa 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 é isso aí tropa é isso aí vai chamando seus amigos mano chama seus amigos aí ó pra entrar que que custa mano avatar da do adam ou ali avatar do adam tropa avatar do adam o o o o o global querendo x1 ó pra mim transmitir amanhã pode ser amanhã tá marcado pra amanhã porque eu já tô tropa já tô com duas horas de live duas horas de live mano quem tá gostando da live aí ó e quem tá na live até agora muito obrigado pela presença de todos meu irmão e mano agradeço muito a presença de vocês colocar você patelar coloco ó ó o tiringa já entrou também tiringa apelhão vale o que mano tá valendo 10 reais velho tá valendo 10 reais aí você pode resgatar lá na google play beleza e aí e aí a ou você tá falando o que que vá o que que vale em dinheiro o que que vale de arma vale tudo de arma tropa vale qualquer arma beleza vale qualquer arma qualquer arma que você pegou aí qualquer arma que você pegou aí é isso aí deixa eu ver aqui quem tiver sem o avatar do adam e der boiar eu não vou dar o codiguinho ok deixa eu ir aqui no meu no meu no meu no meu atos tropa porque o povo pensou que tudo já tinha acabado na live tá ligado aí como o novato aí deu um deu uma oportunidade para nós criar mais uma sala então nós vai deixa eu colocar aqui no no bs tropa porque senão dá pra vocês verem no meu atos aqui última sala premiada tropa tô colocando aqui nas minhas redes sociais beleza beleza tropa ó vou ver vou ver vou ver ó o global filho com 41 sala tá pega bom deixa eu voltar aqui de novo aqui tropa voltei voltei pera aí global do seu nome se tira tanto assado meu filho rapaz você tá o bichão mesmo em global agora se fala o seguinte ó libera libera a sala para todo mundo entrar Aí você fecha a sala de novo Quando der os 48 Você fecha a sala de novo Aí vocês ficam flodando no chat Ok? Todo mundo entendeu? Floda aí no chat Abre a sala global E depois fecha ela de novo 20 salas toda quinta? Rapaz, mano Aí sim, velho Rapaz, tá insano, hein? Libera a sala Libera a sala Pra todo mundo entrar Libera Isso, boa, boa Tira a senha Tira a senha Libera pra todo mundo entrar Quando tiver Uns 40 48 vivo Ou 48 na sala Aí você fecha de novo Tela aí Pode ter lá Agora eu vou jogar Você tem lá Beleza Boa, boa Vai entrando aí Tropa Vai entrando Deixa entrar bastante gente Depois você fecha a sala de novo Global Global Faz o seguinte Vai ali na ferramentinha ali E coloca outro título Coloca Sala premiada Que todo mundo vai entrar Muda o título Coloca a sala premiada Aí todo mundo vai entrar E você fecha a sala de novo Obrigado Boa sorte Muito obrigado Um beijão pra você Um beijão pra você Tudo bem Tudo bem Não pode Tropa Só não me mata Só não me mata Seu estelador safado Vocês que fica assistindo A minha live Não é pra ficar Me telando não Tira o x1 global Não é x1 É tipo um camp Achou Matou Tira o x1 De lá de cima Senão o povo vai pensar Que é x1 Aí eles vão Floda no chat Tropa Floda no chat Deixa eu flodar aqui também Deixa eu flodar aqui Boa sorte Tropa Avatar do Adam Mano A senha Qual que é a senha Global Pera aí Deixa eu ver aqui A senha 22 22 Senha 22 22 É valendo 10 reais Aí você pode resgatar Lá na Google Play Ok Você resgata Lá na Google Play Não é Não é por Kill Tropa Se vocês Der o Booyah Vocês Leva o Codiguinho Beleza É só Dar o Booyah Se você tiver Com 0 Kill E você Der o Booyah Você Leva Mas tem que Estar seguindo As regras Tem que Estar com o Avatar do Adam Lá na Sala Personalizada Aí Global Quem tiver Sem o Avatar Doado Você Já pode Tirando Mano Pode Expulsar Pode Remover Vai Se Remove Vai Removendo Quem tiver Sem o Avatar Doado É isso É isso Tropa Tem que Ficar Floodando Aqui No Chat Para As Pessoas Colar Na Live E Ficar Sabendo Das Regras Entendeu É valendo 10 reais Mano É a Última Partida Última Partida Mano Vou aceitar Os 6 Aqui Vou aceitar 27 Na Sala Beleza Vou pedir Para Colocar Você Para Jogar O Global O Nerd Está Telando Coloca Ele Para Jogar Coloca Ele Para Jogar O Global O Nerd Está De Espectador Boa Colocou Já Tropa O Nerd Para Espectador Global Abre A sala De Novo Deixa Lotar Aí Você Fecha De Novo Aí Nós Fica Flodando No Chat De Novo Porque Com 20 Pessoas Não Dá Tropa Tem Que Ser Mais Abra A sala E Quando Estiver Lotando Aí Você Fecha E Espera Alguns Minutinhos Oi Sniper Eu vou Vou dar gol Quando tiver Uns Trinta e Pouco Mano Quando tiver Uns Trinta e Cinco Aí Eu dou gol Ok Mas Só Quando Todo Mundo Tiver Com Avatar Do Adam Sim Sim É Olhou Matou É Que nem Camp É Tipo Um Camp Solo Se Você Deu Booyah Você Ganha A Premiação Ok A Senha 22 22 Só Tem Que Ganhar É Só Dar Booyah Deu Booyah Deu Booyah Você Ganha A Premiação Aí Vocês Ganhando A Premiação Vocês Me Marcam Lá No Instagram Porque Senão As Pessoas O ID Tá Olha O ID Na Tela Aí Ó 12 09 04 41 Aí Ó Global Mandou Aí Pra Vocês 40 Vamos ver Se Todo Tá Com Adam Acho Que Geral Tá Com Adam Né Deixa Eu Ver Aqui Pode Eliminar Global Quem Tivesse Um Avatar Do Adam Pode Eliminar Elimina Quem Tiver Sem Elimina 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 Mano, as regras é o seguinte Não vale granada Ô, vale granada, pô É um camp, não é x1 Vale tudo, vale qualquer arma Qualquer arma Ó, as regras é o seguinte Vale qualquer arma 12 nova É... AWM Qualquer arma vale Beleza? Qualquer arma que você pegar vale Você viu um carinha, você pode matar Viu, já pode matar Entendeu? É que nem um camp É, não tem regra, tropa Não tem regra Nessa parte aqui que nós tá fazendo Não tem regra, ok? Vale granada Vale mina Vale qualquer coisa A senha é 22-22 E quem tiver na live aí, tropa Ó, não esquece de deixar o... Lança, lança Lança pode Lança pode Pode lança, tropa Está dando 100 Correta? Global, qual que é a senha? Muda a senha Vou mudar, vou mudar Ó, meu primo Beleza Aí, tropa Assim é 22-22 Tenta lá agora Tenta lá agora A premiação, Bianca É 10 reais Eu já fiz duas salas premiadas Essa é a última, ok? A última pra finalizar 10 reais Tranquilinho Quem dá o buiá Leva Aí eu já passo diretamente No... No... Lá no chat Pessoal pra vocês Aí vocês resgatam na Google Play Como que vai ser a premia... A premiação Acabei de explicar A premiação Acabei de explicar Tropa É que a live tem um pouquinho De delay Então... Demora pra chegar A minha fala Pra vocês, ok? Então eu acho que eu falo Aí demora um pouco Pra chegar Talvez Talvez Não sei, mano Tropa 2 horas E 20 minutos De live Muito obrigado Pela presença De todos aqui, mano Nossa, agradeço Demais a vocês O chat Que é atrasado É, aí eu não tenho culpa Hein, chat? Aí eu não tenho culpa Se você está atrasado Aí, ó Ele expulsou você, mano? Ah, o chat Que é atrasado Salve, Ivan Tamo junto, mano Vai colando aí na live Já vai deixando seu likezão Tá com o avatar Bora Vamos ver lá Vamos lá Deixa eu ir lá agora, mano Global Pode iniciar Pode iniciar, mano Pode dar gol Pode dar gol Quem tiver sem o avatar doado E debuiar Não vai levar o codiguinho, ok? Já está gravado em live Então eu já falei isso Já dei gol, tropa Quem não entrou Ó Quem não entrou As próximas lives minhas Sempre vai ter oportunidade Pra vocês jogarem também, ok? Fechou Agora é a hora Agora é a hora do Igorzeira Agora é a hora do Igorzeira Tá ligado Eita Ó o Juninho lá em primeiro lado Tropa Pô, eu fico até meio nervoso, filho Nessa Tropa, eu não vou ganhar nada, ok? Se eu ganhar Se eu ganhar Eu não vou ganhar nada É isso aí Ó o estelador Insano ali Com nós Pelo amor de Deus Entelador Não vem atrás de mim Não vem atrás de mim Seu estelador Aí é o Ocezinho Atrás de mim Aí não dá, né, mano? Ó Sou o Leão, hein, mano Sou o Leão Quero Quero bagaçar, velho Como eu não vou ganhar nada, tropa Eu vou ruxar nos caras, hein, mano Vou ruxar nos caras Vou pegar a arma Vou ir pra cima E já era, pô Coisa linda Ó Já tem um cara aqui, ó Só os Leão Cai aqui em Brasília, filho Sala premiada, tropa Fica aí Já vai deixando seu likezão Quem tiver aí na sala Agradeço a todo mundo, ok? Já buguei aqui Insanamente insano Eita Deixa eu mudar as configurações aqui, tropa Rapidão Por favor, não me mata Na Crogro, mano Pera aí Deixa eu tirar aqui Ó, já tem cara ali em cima É isso aí, tropa Tô jogando também Cê tá maluco, doido Ó Tá ligado Que o pai Vai bagagem Ó, tem um carinha aqui Que eu ouvi, mano Onde que ele tá? Esse cara não quer morrer não, filho Tropa, vale qualquer arma, ok? Barre, Tia, W Lança Qualquer arma que vocês pegarem Aí vale Qualquer arma, mano Tem um cara aqui Já com um Ah, esqueci de carregar Morri Ah, não Eita, quem me matou Ó o King me matando Eita, que capilão É o patrão, filho Ah, mano Assim não tem como, né, mano Pô, tropa Não deu, mano Bom, eu não ia ganhar nada Também não, tropa É O chadãozinho ali Tá ligado Se eu tiver Parceiro do Zé Se eu tivesse com uma Thompson Ou com alguma arma Boa Eu matava o C, véi Eu matava Se eu tivesse com uma Thompson ali Uma MP40 Pô, ia ser trilhões Não sei o que Não sei jogar com essa arma, não Ó os caras Me mandando mensagem no A Só quando eu abro live, hein, tropa Só quando eu abro live Olha lá É, né Tá ligado Agora eu tenho que ficar telando aqui, ó O menino insano Ó o meu chat Ó o meu chat Tudo paradão, tropa Tudo parado Tá tudo lá na sala personalizada ali, ó Valendo dezão, mano A última sala aí, ó Pra vocês, ok Quem ganhar Leva dezão Pra concorrer lá Pra você pegar na Google Play Eu passo pra vocês na hora Ai, tomou Será que contou? Não vi Contou não Eu deixei uma mina ali Que tirou O dano do cara E quando eu tava Trocando com esse cara aí Eu vi É os únicos dois caras, tropa Que caiu na Em Brasília Foi Foi esse cara aí Aquilo ali que tá em cima E eu que caí na Brasília também Os únicos O povo quer ganhar, né, mano O povo quer ganhar Os Dima Tá aí ainda? Ah, só você, meu irmão Vamos conversar, então Não deu ali pra mim, véi Pô O King me matou O King me matou, mano É global É osso, mano Mas se eu tivesse com uma Thompson ali, véi Uma Thompson MP40 Eu já tinha matado ele já, véi Eu já tinha matado ele É que eu ia com essa 12 véia aí, mano Não sei jogar com ela, não Pô, só passei vergonha, né, mano Podia ficar telando, né Eita Ai, tomou Quem que eu... Eita Olha o Japa, hein Olha Tá peca, Japa Deu trilhões no King O Japa deu trilhões, filho Só ali naquela passagezinha ali Olha o filha doido Pegou na veia mesmo Pois é, bom, hein, tropa Quem tiver aí na live aí, ó Deixa o like Mano Vamos ver quantas horinhas de live Com vocês aqui 2 horas e 20 horas Eita Ah, não É o delay da live Eita, ó Tava vendo aqui, ó O delay da live Então, Global Você viu? Esse Global Que deu trilhões, mano Ele não errou um capa, mano Ele deu só capa Porque o King Ele morreu muito rápido, mano Só naquela passagezinha ali Que ele deu ali O Japa deu trilhões, mano Tá peca Não sei se foi sorte ou... Sei lá Ou ele joga bem mesmo Calção gelicalzinha Camiseta de Tim Barbinha Bichinha gemadinha, filha Ó, e ele é da bala, filho Ele quer matar, ó Vai matar, vai matar, Japa Vamos ver, esse aí é bom mesmo Se tiver na live, mano Manda um emote Manda um emote Se tiver na live Ai, tomou Foi cagado, hein, tropa Aquele... Vamos ver o Japa Já era 27 de dan Ih, Japa Já foi pro ralo Fez 3 killzinha Olha A aluna Ah, eita Mandando florzinha Se tiver na live Manda emote Quem eu tiver telando Quem eu tiver telando E tiver na live Manda emote Pra mim ver Ah, coisa boa Aí sim Já sabia já Onde que o Japa tava Então Você já sabia já Ai, que telador safado Agora não tem como mais Agora eu tô telando você Agora é... Agora é por si mesmo Olha lá, chat Tava telando a livezinha aqui Ele é bom, ô global Ele é bom, ele é bom O Juninho quer EX1 Ele é bom, mano Ele é bom na bala Bichinho joga... Joga o fino Joga muito, mano Peraí que eu não vi Eita, matou mais um Não telei, hein Não telei Aí sim Tá insano, hein Duvido você ficar na dungeon Duvido você ficar na dungeon Ficar andando no aberto Vamos ver se é o brabo Vamos ver Se morrer pra dungeon É corno Vamos ver Olha o medo Vai lá, vai lá fora Vai lá fora Vai lá fora Vai não, né Tá com medo Agora você sai não, vagabundo É, né Que cara filantra, mano Olha lá, olha lá Só quando... Ó, meu parceiro Tem cinco pessoas te assistindo Você tá com duas kills Ah Tem, tem, olha lá O Insta lá Segue o menino no Insta Segue ele lá, ó Olha lá, ó Insta dele lá Segue lá Geral seguindo lá, ó Fala que veio pelo Igorzeira Vai lá no chat dele lá E fala que veio por mim Olha lá, ó Olha o Insta dele lá, ó Segue ele lá, tropa Coisa boa Agora, ó Vou te chamar de Mitch É o Mitch Ó, Mitch Agora é o seguinte Você tá jogando fino, meu parceiro Tem doze vivos Você tá com duas killsinha O que não... Não vale É kill O que vale é o buiá Certo? O que vale é o buiá Tá jogando fino Tá na pontinha de safe Vamos ver onde tá safe Se você pegar a ponte aqui, ó Você vai parar lá no meio de safe É só você esperar agora Coisa boa Mas faz seu jogo Faz seu jogo Joga... Joga na calma Que você leva Certo Tá dando aquela... Aquela observada Os meninos não é leão De vir em Brasília Cadê os moleque leão Pra vir em Brasília? Cadê? Todo mundo atrás do Mitch, ó Olha lá Mandou até o bandeirão pra vocês Todo mundo atrás do Mitch Quem tiver telando a live aí, ó Todo mundo atrás do Mitch Ele tá aqui em Brasília, ó Isso, safado Deixa eu deixar um like pra você, Mitch Aí, ó Chegando um likezinho aí pra você, ó Isso! Tá valendo Dez reais Vou jogar com você Vou jogar Tá bom? Mas depois Tá? Depois nós jogamos Prometo Prometo Só você me chamar Depois eu passo o meu ID Aí você... Você me chama Aí nós joga Ó o carrinho, ó Ó o estrelador Vindo atrás do Semite, ó Ó lá Cadê o estrelador, pô? Cadê o estrelador pra matar o Mitch? Vixe É LunaXL Tu é homem? Se você for homem, deita Se não for, agacha Beleza Então tudo Então você é a matadora Então Eita, figa A menina é fera, fi Tem até aquela calça jericalzinha Joga o fino do fino Pô, aí ó Representando as meninas aí, ó Todas as meninas aí do Free Fire aí, ó Representa aí, ó Como ela aí, ó Joga o fino, ó Gastou até um gelzinho Aí, ó Certinho, ó Tá jogando o fino Vai Tô torcendo pra você, hein Tô torcendo pra você ganhar Tô torcendo pra você ganhar Ó, tá no abertão, hein Eita, só o peito Vai Estou no gel Estou no gel Liza, linda Ó, a Mitch ainda ali, ó Tá ali na ponte Tropa Tá ali na ponte Tranquilão Segundo os pontos Ó É Luna, né Luna Luna, tem 10 vivo 10 vivo Segura Segura que eu tô torcendo pra você Tô torcendo Tô na torcida aqui, ó Eu e meu chat aqui, ó Tamo na torcida pra Luna Luan morreu, Pedrinho Esses é meus moderador, tropa Esse é meu moderador Aparece agora Moderador safado Seu moderador safado Esses é meu moderador De Das minhas lives aí, tropa Ah, você quer o japa? Rapaz, você deu trilhões Naquele cara, hein, mano Ai, tá Tá na conta da sua irmã? Aí sim, mano Pô, você deu trilhões ali Na passagem daquele cara ali Tá Pega, mano Não acertou nem o peito Certeza Só foi capa É isso aí, Luna Ó, todo mundo torcendo pra Luna Aí, ó Tá jogando fino Representando as meninas Tô torcendo, hein Vai, Luna Vai, Luna Vamos ver, Luna ali Se fosse eu Já ia pra safe É que só tem Zecarrinho, né Só tem Zecarrinho Mas tudo bem Vale tudo, hein, tropa Ó Presta atenção Se algum Zecarrinho atropelar você Eu não posso fazer nada Vale atropelamento de carro também Ok Aí, Luna Já tá de boa E Já tá dentro de safe Tá bom Seis vivos, Luna Vamos Vamos Tô torcendo Vai Você que matou lá Os caras lá, ó Deixa os caras tretar Deixa os caras tretar Ou você é ruxadora Se você for ruxadora Você vai Deixa os caras tretar Vamos torcer por você Se concentra Se concentra Pois é, boa Você vai ganhar Vou passar Vou passar Vou passar pro celular Você ganhar Wizard E aí, mano Tamo junto E aí Tranquilão Você viu, mano Atualizei meu canal Ficou brabo, né Bravo do brabo Atualizei meu canal Lá, tropa Tá Coisa linda De se ver Quem não for inscrito Todo mundo aí, ó Se inscreve no canal Do Igorzeiro aí Pra dar aquela força Que eu vou agradecer Bastante a vocês Ó aquele cara Paradão na árvore Ó Eita Luna Velona Já deu trilhões Naquele cara Calma, Luna Calma Tem costa também Deu trilhões Ah, Luna Pô Tava torcendo Por você, velho Depois você me chama lá Pra nós trocarmos uma ideia Beleza Você me chama lá Pra nós trocarmos uma ideia Olha lá SVDzona Vai morrer pro gás 1x1 Insano Olha o CV Ali, ó O Henrique Ó o Henrique Ali com a SVD dele MP40 na mão Pistolinha de cura Se não é nem Squad Mas Tá junto Eita Não tá lagado não Menino Não é minha live Tropa É ele mesmo que tá lagado Tá de SVD peito Vamos ver se ele Leva esse 1x1 aí Agora é só aberto Agora é pra ver Quem quer dar bala Se tiver gelzinho Já adianta o gel Vai ficar dentro do gás Esse gás machuca, hein Vai ficar dentro do gás Já era Quem que ganhou? É nada Olha o Juninho Ganhou os 10 contos Eita Juninho Já me chama lá Pra nós trocarmos uma ideia O Juninho aí Fez uma kill Tropa Segurou Jogou o fino O que vale é o buiá Ô Luna Depois você me chama lá Vou conversar com o Juninho Aqui primeiro Vou conversar com o Juninho Aí depois Depois eu converso com você Certo? Vou passar pra ele Já saí daqui da sala Deixa eu ver quem que mandou mensagem pra mim Ó o Juninho aqui Tropa, ó E aí Juninho Jogou o fino Meu parceiro Rapaz Ele quis Rapaz Aí sim Você é da bala mesmo, hein Coisa da boa Eu vou passar aí pro C, mano Você ganhou Deu buiázinho Vou passar pra você Beleza O Global O Global Aí Global, ó O Global Ele Ele deu o buiázinho aqui, ó Tá chamando pro 1x1 Certo? Tá chamando pro 1x1 Deixa eu passar aqui pra ele aqui Topa Deixa eu tampar a tela aqui, né Porque se não Esse cara rola É Esse cara é ladrão Esse cara é ladrão, filho Rapaz Mas a Luna tava jogando bem ali também Qual? Uma aluna Uma menina, mano Bagassando também Foi? Eu tinha tirado as costas disso Aí o cara matou Isso Pô, ela deu trilhões ali Eu vi, pô Tá assistindo Rapaz Ela ficou do outro lado Lá da 6, tá ligado? Falei que Vai deixar pro outro lado Já fui Pegar o gato Segurei pro outro lado Do outro lado Aí sim Estratégia, né, mano Estratégia Fez uma cruzinha Na Na estratégia, tá ligado? É É estratégia, tó Esse Aí, manda Vou mandar aí pra você Aí, ó Mandei Você tira um pintizão Resgata lá E marca nós lá no Insta Já é aí Fechou, mano? Tamo junto Beleza Aí que agora Eu já vou finalizar a live, mano Beleza? Não dá, mano Eu tenho compromisso Entendeu? É que já deu já pra mim Ó Resgata lá Se não der, pô Volta em mim de novo Que eu Que eu resolvo, beleza? Beleza Tamo junto, mano É nóis Pela Global Tá Aí, tropa Juninho Uma kill Certo? Uma killzinha Mano E é o seguinte Chamou o Global pra um x1 ali Global Amanhã Às 4 horas da tarde Cola aqui na live Beleza? Cola aqui na live Às 4 horas da tarde Que a gente faz um x1 entre vocês Aí eu telo também Rapaziada Rapaziada Cola todo mundo aí na live aí Ó Pra ver esse x1 insano E ó Quem tiver aí na Quem tiver aí na live aí Deixa o likezão Compartilha a live com seus amigos Já fiz 2 horas e 44 minutos de live Insano 3 salinhas premiadas Queria agradecer a todo mundo aí Pela presença Um enorme beijo Para todos vocês Vamos ver se é a Luna aqui Vamos ver Peraí Tem que chamar ela Representando as meninas Né, tropa? Negado não, menino Vamos ver aqui Acho que ela não mandou pra mim, tropa Vamos ver aqui Aí ó Juninho que ganhou, tropa Juninho Com uma kill Tropa, é isso, mano Vou finalizar a live por aqui Amanhã Tô aqui com vocês De novo Às 4 horas da tarde Muito obrigado Pela presença de todo mundo aí Global Muito obrigado Pela ajuda de você aí, mano E depois eu passo O moderador pra você Se você tiver todas as lives Beleza? Tchau Um enorme beijo Para todo mundo aí Tamo junto É nóis Eita Não esquece De sair da live E deixar o like E tá ligado Tamo junto É nóis, tropa Valeu E aí 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 E aí